Bom, bom dia. Estava aqui tentando dizer onde é que impõe-se deste lado do outro. Não gosto de ter assim coisas à minha frente. Já se foi o filme. Vou experimentar aqui. Bom, então, o Bruno já fez os cumprimentos. De qualquer forma, eu queria-vos agradecer por terem vindo de manhã, com chuva e frio, aqui para a Microsoft ver uma sessão de arquitetura. Tem umas linhas de código, ok? Mas não vai ser live, é slideware só. E parabéns à comunidade NetPoint por ir já na 50ª sessão. Acho isso fenomenal, a sério. Acho genial. Bom, eu já vou enquadrar a sessão, mas antes de começar, quem é que eu sou? Alguns de vocês eu já conheço. Para quem não conhece, sou o João Martins, por parte das pessoas que tratam-me Jota, agradeço que o façam também. Sou CTO da Create, sou arquiteto de software. E a única coisa que eu destaco aqui é este do GASP, que o Paulo Morgato conhece bem, e o Tiago Pascoal, quando aparecer, também conhece. Foi uma comunidade criada em torno da arquitetura, se calhar há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, já não me lembro bem. Que tinham ideias parecidas com NetPoint, mas focada em arquitetura. As pessoas que estavam lá eram pessoas que, mesmo que não tivessem arquiteto no cartão, isso não era essencial, tinham experiência na concepção de soluções. E o que nós fazíamos era uma coisa parecida com isto, só que normalmente eram 4 horas, também comia pizzas, era à noite, havia o NDA, as pessoas estavam mais ou menos confortáveis para falar de temas, de projetos que eu aqui não vou poder falar, infelizmente, até porque está a ser transmitido, não é? Mas foi uma forma espetacular, um veículo muito bom para trocar informações, tal como NetPointe é de um tipo diferente. Seja como for, esta sessão é quase como se fosse uma sessão típica do GASP, ok? Portanto, alguns slides para fundamentar a discussão, neste caso, um bocadinho mais que eu queria, mas se aborrecerem, digam, e partilha de experiências, ok? Porque essa é uma coisa que é interrompam quantas vezes quiser, façam os comentários que quiserem, partilhem as vossas experiências. Bom, temos que criar isto, é um site obrigatório, não é? Somos integrador de sistemas, existimos desde 2001, somos 26, e as tecnologias principais em que trabalhamos com a sua Microsoft, e há dois produtos best-of-brit que vamos buscar para... soluções que são de condições de e-commerce. O primeiro ponto é a arquitetura. Para mim, a arquitetura é uma coisa que vai da comunicação com o cliente, até ali muito perto do desenvolvimento, mas não necessariamente do desenvolvimento, e na maior parte dos casos não incluem desenvolvimento. Estamos a falar de tarefas de concepção, de negociação, de às vezes fazer documentação, fazer diagramas, estruturar pensamento, arranjar soluções para problemas, a um nível que não é necessariamente o do desenvolvimento, sem exprimir para o desenvolvimento. Então, eu vou dar-me um vídeo ao estúdio e não me entendam mal em relação a isso. Portanto, a sessão é sobre arquitetura, não é sobre uma tecnologia em concreto. É sobre um projeto grande em particular, e deixem-me qualificar aqui uma coisa que é que quero dizer com um projeto grande. Portanto, eu estive no TQS há três semanas atrás, e na noite do jantar dos Tugas, estavam duas pessoas de uma consultora nacional sentadas à minha mesa, que estavam num país nórdico, que acho que já confundo sempre aqueles quatro, não é? Acho que a gente faz isso. Mas pronto, um daqueles países nórdicos a fazer um projeto de uma seguradora, e que eram 100 pessoas, 100 pessoas portuguesas lá a fazer um projeto. Isto não é um projeto desses. Portanto, eu digo que é grande, mas não é um projeto desses. E já vou definir o que é que é um projeto grande. Portanto, é um projeto de software, e hoje a utilização é partilhar lições que eu e a equipa que trabalhou comigo aprenderam durante o projeto. Eu tenho aqui um certo no Excel, com duas páginas, estou para vos ilustrar, e isto foi o feedback que eu pedi à equipa para me dizerem o que é que as próprias tinham aprendido com o projeto. Portanto, este slide-deck é, no fundo, a compilação do que é que o pessoal da equipa com quem eu trabalhei, e o meu próprio, aprendeu durante a duração do projeto. É uma sessão muito prática, como eu disse. Isto há coisas aqui que podem-vos parecer de senso comum, coisas óbvias, mas é partilha da experiência de fazer o projeto. Bom, é a primeira vez que eu faço esta sessão. Eu tenho 50 e tal slides, tenho medo que isto vá fazer um overrun, porque estou a contar o tempo, mas se não tiver tempo de acabar, eu deixei o conteúdo mais importante no início, e coisas mais pontuais para o final. Portanto, se eu tiver de acabar amanhã, vêm os slides depois. Acho que são autoexplicativos. Isto é independente se acontecer nas últimas sessões que faço. Bom, então, qual é o projeto que estamos a falar? É uma apresentação para um banco, para um dos bancos grandes portugueses, é uma aplicação web, tal como acontece em vários bancos portugueses, é uma aplicação web que corre dentro de uma shell que oferece alguns serviços comuns. O Paulo, acho que tinha uma experiência parecida com isto. Não sei se ainda tem. Foi um projeto que começou em junho de 2011 e teve uma primeira versão a chegar às mãos dos utilizadores em julho de 2014. Estamos a falar de três anos. Como disse o Nuno Carvalho, que foi uma das pessoas que teve comigo no projeto, neste tempo dava para fazer uma licenciatura. Neste tempo dava para uma criança nascer e aprender a andar. E dizer papá ou mamãe. E quando eu quero dizer grande, também quero dizer isto. Estamos neste momento no sprint 50, que é uma coincidência em relação ao NetPont. Temos mais de duas semanas de sprint 50. Ao todo de semana, todo o esforço são dois homens por ano. Doze homens no ano. Ou doze anos de um homem. É como preferir. A full time, sem fazer mais nada e sem férias. É uma aplicação que integra com sistemas bancários. Essencialmente a nossa equipa tinha seis pessoas. Ou tem seis pessoas. Quatro pessoas mais na área técnica. Uma pessoa mais com funções de arquitetura que fui eu. E uma pessoa como gestor de projeto da Scrum Master no início. É óbvio que estamos Scrum, não é? Na equipa do banco havia pessoas a trabalhar diretamente connosco a nível funcional. gestão de projetos e coisas assim de mais oito. E considerando equipas satélite, o número é um mínimo de dez. Mas havia mais gente envolvida. Na meta de passagem, a produção são de lá vinte e tal. Pessoas à espera que as pessoas da IT corressem e cagassem os botões. Algumas estatísticas já são. Linhas de código. 32.000 linhas de código de C Sharp. 16.000 JavaScript. SQL. Código gerado. Cerca de 520 stories mais. Neste momento são já 900 italiches. Testes automáticos. Code coverage. E algumas outras curiosidades. Como o número de projetos, o número de tabelas. Número de serviços, etc. Uma das coisas que as pessoas costumam reparar rapidamente ao ver este slide, ao ver esta informação, é que há mais linhas de testes automáticos do que linhas de código. STALCO. 100% STALCO. Tendo em consideração que este código inclui, código de web e código de serviços, e que os textos já estão a ser feitos por requisito do cliente, há camada de serviços que há provavelmente 20.000 linhas de código de serviços para 40.000 linhas de código de testes automáticos. Portanto, há aqui muito esforço a nível de investimento de qualidade. E foi um investimento, uma coisa que o cliente nos pediu para respeitarmos, mas que nós, é espetacular, um cliente quer teste e coisa bem feita. É genial. Estão algumas estatísticas que já estão um bocadinho desatualizadas? O STALCO.com compliance assume regras customizadas ou é o... Tem duas ou três regras desligadas ou configuradas, mas de resto é o by the book. Aliás, em termos de saldo de regras, STALCO.com, parece que é só uma que eu desligo. Ok? Eu não gosto disso. É isto disso. Mas eu também não gosto daquela que diz que cada documentário tem que ter pelo menos 10 caracteres. É isso que está lá certo. Mas às vezes eu tenho propriedades que não tenho testes suficientes para... E, pá, não gosto disso também. Mas o facto de poderes testemunizar e criar o teu próprio estado de copy settings... Não. A única que eu estou desligada é a cobrir a ter lá o Diz. Porque é uma coisa que vem do tempo em que não havia compilador de C++, e que havia geração de código de C++, e eles põem lá o Diz para desambiguar. Isso para mim é artefacto histórico e não devia existir no STALCO.com. Mas, pá, é a minha opinião. É a única que eu estou desligado. Podíamos discutir sobre isso durante horas. Podíamos discutir sobre o seu bairro. Eu tenho mais selectos sobre isto aqui à frente. Eu queria criar o bairro por causa da termina de almoço. É este outro tópico que eu tenho mais à frente, que é o número de espaços do estado. Eu prefiro que se guarde para a hora de almoço, ok? Bom, isto também é físico, ok? Temos o browser e depois aqui o browser como camada. Não estava nos primeiros diagramas de arquitetura, mas tem tantos javascripts que certificam ser considerado como uma peça essencial. Não é só o HTML e um javascript que fazer formatação e efeitos, ok? Uma camada web com 14 servidores, ou qualquer coisa assim, não tenho a certeza. Uma camada de serviço também com outros 14 servidores e base dados SQL, ok? Isto é por tecnologia Microsoft. Estamos num ambiente bancário relativamente fechado. Portanto, todos os utilizadores têm o mesmo browser. Nós sabemos com o que contamos. Em termos de browser e capacidades e resoluções da maior parte dos postos de trabalho clientes. Isto é IS com WCF, SQL e SQL. Estão a atrasar em do update, mas que não é totalmente compatível do 3 Pro 5. Em termos de browser, estamos a usar MVVM baseado em Knockout. Fiz uma sessão aqui no evento do Microsoft há alguns meses. Portanto, aqui está tudo Every Knockout. Aqui estamos a usar MVC3, que é a versão com que começámos o projeto. Apenas a usar MVC3, é a versão com o QC. O que é que está a usar MVVM baseado em Knockout. É uma versão com a gente, mas que não é totalmente compatível do 3 Pro 5. E algumas ferramentas que não podemos atualizar no Studio 2010 para o 2013. Por isso, vamos continuar com a MVC3 durante mais algum tempo. A MVC3, aqui na camada de serviços, isto é WCF C Sharp. Três componentes diferentes. Um é a lógica de negócio e está aqui. A segunda é, temos um bloco aplicacional que é um motor de regras em que delegamos algumas decisões. A ideia é aquilo é uma coisa que afeta XML, as regras estão programadas em XML, nós enviamos um conjunto de dados e um conjunto de regras e sai outro conjunto de dados trabalhado ou novo. É um componente autónomo que existe na plataforma e já vou falar mais dele. Depois temos um isolamento em termos de integração com os tais ou sistemas. Isto não é nada de hiper sofisticado, não temos um b-stock ou uma suite de integração qualquer. São projetos de integração para vários sistemas. A grande maioria destes sistemas usa web services, que soube. Isto não é web BI e coisas do género. Há vários motivos. Um dos motivos é... São plataformas antigas? São plataformas antigas, mas há mais que isso. Eles têm um mecanismo de fazer a intersecção dos pedidos para fazer validações de segurança. Injetas lá uma coisa no service model dos dois lados. E fazer isso para o web API é um bocadinho mais complicado. Eles não investiram nisso, por enquanto. Aí temos um hard requirement. Se queremos conseguir chegar autenticado a um serviço do banco, temos de usar aquela framework. Não, não é que já tenho muito papel. A vantagem de termos contratos, para mim, em bancos empresariais, é fantástica. O que é que eu faço? Bom, em termos de mantenimento de tecnologia... Muitas vezes não tenho esta parte aqui, mas acho que é interessante, não é? HTML, jQuery, Knockout, Underscore, Kendo... Para gráficos... Moment Doster... MBC3, já tinha falado... Unity... O Unity é o complete independence injection do Enterprise Library. Há outras frameworks que não usamos. Usamos o publicita create, depois aqui, que é uma framework... Não há bem uma framework, é uma biblioteca que nós temos para dar auxiliar de desenvolvimento. Usamos o balsamic para fazer mockups. Aqui, o que é que está mais de interessante... NXBR é o nome do motor de regras. Ok? É open source. Há só de uma pessoa a trabalhar naquilo, mas é uma pessoa que até costuma responder nos fóruns. Portanto, se tiverem um problema, está vivo. Também usámos Unity. Usámos Unity Testing, Visual Studio, Rhinomocos, Spreadsheet para gerar Excel, Speak Graph para implementar uns grafos. Ok? E pesquisas de Giscra. Para quem teve... Pelo menos um técnico sabe o que é que é isso. Pronto. E, em termos de backend, em SQL Server, usámos Cloud Summit Ineptives para gerar código de acesso a dados. Usámos muito as Datatools do Visual Studio, que são uma perla à espera de descobrir, na minha opinião. Usámos uma ferramentazinha chamada SSMS para gerar scripts de insert. Pronto. Isto é arquitetura. Tentamos pedidos para tentar entrar isto presente, porque grande parte da sessão se vai basear para referir este slide, ok? Muitas das coisas que eu vou falar são relacionadas aqui com esta componente que foi... Pelo menos aqui é que exigiu mais interferência da minha parte. Esta camada de serviços. Isto é uma camada de acesso a dados. Um ponto de vista de acesso a dados... Basicamente temos um código. Não vejo um ente de framework. Não. Há mão mesmo. Não, não, não. Isto é uma camada de acesso a dados funcionalmente equivalente ao título. Ah, é o CodeSmit. Ok. Você deve ter um... Isto é um... O CodeSmit é o gerador de código e estas são o padrões de acesso a dados. Pronto. Já agora. Isto é outra questão que podíamos estar aqui a falar há muito tempo. Mas eu, infelizmente, já fui a várias sessões de eventos da Microsoft, em que pessoas da Microsoft relacionadas com a resolução de problemas da Customer Advising Team, e este ano foi o Marco Relecinovich, uma pessoa que vocês já vêm a conhecer, a chamar a atenção que com a TT Framework tem uns problemas. Ok. E se há pessoas da Microsoft que dizem que aquilo tem uns problemas, eu geralmente prefiro não usar. O que não quer dizer que este ano não tenha problemas, mas não me deixa muito confortável ouvir o Marco Relecinovich chamar a atenção que aquilo tem umas situações que não se comportam muito bem, ou ouvir a Customer Advisor e Team, que são aqueles senhores que resolvem problemas em sistemas que estão em produção, dizer que a TT Framework, é pá, tem sempre bem o que estão a fazer. Portanto, eu prefiro não usar a TT Framework, apesar de, às vezes, ser um framework simples de usar. Ok. É conveniente. Mas pronto. E vai haver umas coisas interessantes na TT Framework, acho que eu também parte de resposta a isto na nova versão no 7, mas vão simplificar aquilo bastante. É tudo novo. Pois é, tudo novo. Bom, portanto, vou continuar. Agora é o vosso conceito, pois para depois, o que está fora das... Isto foi um projeto que se usou em 2011, suponho que algumas destas coisas venham de mudar-se, se tiver que relacionar com a decisão? Ah, o primeiro slide, quando passar a segunda parte, já vai dizer o que é que eu mudaria. Exatamente. Se passou isso, o que é que fazer isto? Bom, só para mostrar um bocadinho do layout, isto é aquele slide que eu depois não partilho, ok? Mas só partir um bocadinho a ideia do layout, não é um layout que eu considero típico de uma aplicação bancária, portanto, é tentar fazer uma coisa bonita mesmo sem termos um designer no projeto. e não podia deixar de vos mostrar as nossas páginas de erro, que são coisinhas calmas, destinadas a fazer um automotizador não deixar ficar enforcido connosco. Ok? Pois é, claro. É assim. Temos as nossas duas mascotes, que vai haver uma terceira em breve. Bom, continuando. Alguns de vocês podem se lembrar disto. Há dois anos e meio, eu não fui teatro da Nova Basque, não estou nem eu, eu fiz uma sessão sobre dinâmica e motivação de equipas de projeto. Ok? Essa sessão foi sobre este mesmo projeto. Eu até me custou acreditar que eram dois anos e meio atrás quando fiz os slides, muito sinceramente. Não tinha a perceção que era tanto tempo. E nessa sessão falei de coisas especificamente relacionadas com a motivação daquela equipe, o que é que fazia com que elas estivessem a funcionar tão bem. Portanto, havia nessa sessão um conjunto de lições para mim. Eu não vou repetir isso. Ok? Porque se não ia estar a falar das mesmas coisas, se calhar não aportava tanto valor. O vídeo está online, se quiserem. Vejam. O resumo dessa sessão está aqui, os segredos do sucesso naquela altura, era o Scrum, era a tua interface, a visual interface que era completamente revolucionária pelo universo e temos uma equipa motivada por vários motivos. Um deles era espaço para iniciativa individual, temos um conjunto de team principles. Nós começámos o projeto e definimos quais eram os princípios com que a equipa funcionaria funcionar, em termos de relacionamento de app-sol, de qualidade, uma série de coisas. É uma página do vídeo, que não é nada de... não é um manifesto. Ok? Mas que é interessante. E depois, em termos de foco, procurávamos que as pessoas trabalhassem. Tivemos que tivessem desafios, até com dias novas, o espaço de trabalho agradável, e criar boas relações. Entre tantas equipas já haviam, mas muito com o cliente. Relações de confiança com o cliente. Mas já um resumo dessa outra sessão de uma hora e meia de há dois anos e meio. Pronto. E chega de contexto. Eu vou chegar à parte didática e vou já começar por endereçar uma pergunta do Bruno, que era coisas que faria diferente. Primeira coisa, fui pondo aqui em cima um iconozinho, só para dizer onde é que eu acho que foi bom, foi menos bom, foi mais ou menos. Ok? Isto é uma das coisas que eu mudaria principalmente. Camada de serviços. Ok? A camada de serviços está estruturada num conjunto de projetos Visual Studio, que são os que são aqui mostrados. Ok? Há um projeto que só tem SBCs e .configs, não tem implementação. É o projeto físico, digamos assim. Ok? As implementações chamadas por esse, quando se chama o serviços, estão num projeto chamado Service Implementation. Service Implementation é uma camada super fina. Ok? Que só tem implementação da operação. Faz validações de parâmetros e chama managers. Ok? Isto para mim foi uma coisa importante, que nem sempre a recomendação é fazer validações ao topo. É fazer mais cá em baixo a entrada dos métodos. Como é ter a certeza que o que está a receber tem a qualidade certa. Há um Penalty Hit a pagar por isso. Eu posso deixar o pedido chegar lá abaixo, quase à base de dados, quando dados errados, quando o pedido é infiltrado algo à cabeça. Ok? Portanto, esta camada, uma das coisas que faz é uma série de acertos e validações para não deixar o pedido entrar se já soubermos que ele está mal. Pronto. Depois há um conjunto de Business Managers. Estes Business Managers são quase como as classes de negócio. Ok? Se eu tenho uma classe Client, tenho um Client Manager. Se eu tenho uma classe Proposta, tenho uma classe Proposta Manager. Se eu tenho um grupo de empresas, Grupo Manager. Estão perceberem a ideia? É uma situação relativamente convencional. Ok? Neste caso. Bom, depois a camada de acessos dados, como é que use SQL, etc. Há mais nos projetos relevantes. O E-Operation Letterface, que é um projeto que não se chama isto, não é? Mas é um projeto que tem interfaces de serviços. Ok? Tem as interfaces das operações WCF. E há um único projeto de data contract que é partilhado pelos Managers e por interfaces. Alguns de vocês podem ter reparado que há aqui uma outra coisa que pode ser consensual. Em termos de correção arquitetural, muitas vezes faz esta camada aqui ter data contract e esta camada aqui usar classe Entidade. É muito frequente fazer-se isso, certo? Classes de negócio e depois fazer mappers para passar de um para o outro. Eu sou um bocadinho preguiçoso. Não gosto de codificar duas vezes as coisas. Principalmente quando as classes são quase iguais. E há casos em que, infelizmente, tem de ser assim para transmitir. Mas te digo que esta classe vai ser partilhada pelos dois. O que eu faço quando quero ter a informação aqui que não quero que vá pelo serviço é não a marcar com o Data Member. Portanto, ela não é ser realizada, não passa para fora. Mas curto ter aqui um conjunto de mappers e já podemos ter umas 5 classes de entidade que realmente precisámos criar por outros motivos. Portanto, há aqui uma outra decisão. Em relação ao erro, o que é que deu aqui mal? É que estas classes ficaram gigantescas. Temos aqui classes com 5 mil e mais linhas de código. Foi uma decisão que eu me lembro de nós termos abordado no início, quando vimos que aquilo começava a crescer. E o motivo para isso foi o seguinte. Eu tenho, vamos supor, um cliente que tem operações, as operações são de um tipo, mas porque é uma cobrança, por exemplo. E que se relaciona com outro cliente, outra empresa. Portanto, temos um modelo de negócio em que temos 3 coisas ligadas. Quando tenho um manager, como é que eu devo dividir essa lógica? Muitas vezes não é trivial. Se eu tenho uma tabela de relação, a lógica de tratar a tabela de relação está onde? Está na classe de origem, está na classe de destino, está nas duas, para perceber. E aquilo que aconteceu com o tempo foi que nós punhamos os entry points aqui, mas depois desse entry point, ele tinha a lógica cá dentro para fazer todo o processamento que precisasse. Chamava serviços de outros managers, mas o processamento da informação dos outros managers é feito ali dentro. Não autonomizámos e devíamos ter autonomizado. Portanto, este, para mim, é uma das coisas que eu mudaria se fosse hoje. Mudaria isto. Não sei se tem uma coisa sobre os princípios sólidos. Um dos princípios sólidos é o single responsibility, que é óbvio que precisa ser aplicado aqui. Aquelas classes fazem demasiadas coisas, têm demasiado código. O problema é que pode não ser óbvio como é que se aplica o princípio de single responsibility a classes reais. É muito fácil eu mostrar aqui três slides e vocês ficam, é pá, fixe, isso faz muito sentido. Mas depois aplicar pode não ser trivial. Outra coisa é usar uma coisa parecida com o domain driven design. Eu assumi aqui como fatijos verticais de comportamento. Se eu tivesse este dia grande, proposta, grupo, cada um deles com todos os componentes, e cada um deles mais fino, ok? Isto seria outra... ... que não farão completamente diferente do projeto. Outra coisa é se a price of concerns, que na prática, se vocês forem investigar isto, o que eles dizem é que se a price of concerns é um princípio interessante. É agruparmos em blocos relacionados, funções ou código relacionado. A forma como isso simplesmente é 6xar, são partial classes. Que é um bocado ridículo, é um princípio tão bonito e não sei o que é que nós são partial classes, que é uma coisa completamente simples e corrigueira, não é? Nós isto fizemos sem direita de investigação. Aqui temos um daqueles managers, provavelmente o maior de todos, e nós otimimos partido em vários 6xarmos. Isto aqui é o mecanismo de abrir e fechar do estudo. Nós editámos o fecheiro de projeto, de forma a ele saber o que é que eram subprojetos, ou subfecheiros aliás. Portanto abrimos e fechamos, e depois quando abrimos acaba aqui o Class Explorer. Isto são vários feches de ES, uma parte só classe de cima. O que é que eu recomendo? Sejamos na dúvida, criar outra classe. Não engordar a classe que já temos. Pode não soltar 100% os casos, mas pelo menos tínhamos evitado as 5 linhas de código que temos lá. Este tema de desinterface, eu vou voltar mais à frente, tem a ver com capabilities, foi um dos grandes sucessos do projeto, acho eu. Bom, há dois anos atrás, no Build, desculpem-me este exemplo, para quem já me viu fazer outras sessões, eu esta pergunta tenho de fazer sempre e de referir sempre por exemplo. Há dois anos atrás no Build em São Francisco, havia dois senhores do tal da Customer Advisor e Team, que vão resolver fogos em sistemas que têm por produção, que fizeram esta pergunta. Quem é que daqui tem login detalhado em sistemas que têm por produção? A pessoa a gente diz que não tem. A pergunta que eles fazem em seguida é, então como é que resolvem problemas? Isto é tão óbvio que até faz impressão. Como é que resolvem problemas se não temos login qualidade? Ok, não temos login obrigado. Pronto. Isto é uma das notas. Qual é a utilidade disto? Qual é a utilidade de um stacktrace? Como é que percebem qual é o problema? Isto é uma coisa que também para mim fala por si, não é? Pronto. Isto é uma coisa em que eu dou o thumbs up, mas que para nós também foi o processo de aprendizagem. Nós fomos enriquecendo o nosso próprio log e aumentando o log à medida que o projeto ia decorrer. Por exemplo, percebemos que mesmo não estando em produção, estávamos em QEA, estávamos em testes com utilizadores e estávamos a ter de corrigir questões. Pronto. A recomendação base é qualquer coisa comum. A primeira linha não interessa. Isto é só para eu ter código, ok? É só para eu ter código na sessão. A primeira linha é, se calhar, o clássico que nós podemos ter. Olha, algum erro para usar o cliente ou uma lá exceção. A segunda linha diz, olha, aconteceu um erro com o cliente X, ao gravar este conjunto de dados e a exceção foi esta. Eu daqui consigo perceber muito provavelmente o que é que aconteceu. No primeiro caso, não. Nós fomos evoluindo um caminho daqui, progressivamente para aqui, para ter informação mais relevante no negócio. No log. No primeiro slide, você disse que estávamos usando Unity, por exemplo, do Application Blocks. Você não pode utilizar o log do Application Blocks, por algum motivo especial? Este sim. Prefiro de log for night. A mágica é brava. Este componente que está aqui é um componente nosso, o log que está à vida aqui é um log nosso, o log o nome do método, o log é um conjunto de coisas automaticamente sem termos de escrever aqui. Certo. E achámos que era mais fácil de configurar a que as próprias datas. Não foi assim... Não foi nenhum motivo religioso, ok? Porque preferimos a simplicidade do log for night. Já está para o resto de matos. Exatamente. Pronto. Isto é uma linha de código que nós temos à cabeça de todas as classes do projeto, que basicamente vão a uma Logger Factory buscar a configuração para obter um objeto de Logging, que quando é escrito escreve logo, por exemplo, o nome da classe e o nome do método que deu o problema. Portanto, não esqueçamos de ter isto aqui na mensagem. Como é que estão a persistir os logs? Estão a persistir assim? Tem fecheira? PlaneTax? Neste momento está com fecheira. Não sei se temos a Pender de base de dados ligada. Eu tenho também dado porque já vi-te só fazer Logging para uma base de dados. Nós temos uma tabela de Logging e é uma questão de configuração. Normalmente usamos os fecheiros que é mais conveniente ter consultado. E passarem-nos dos sistemas de produção para os dados pronunciados. Vocês usam alguma oparsa para poderes ajustar como é? Já vou falar disso. Pronto. Algumas coisas adicionais a dizer em relação ao log. Em alguns casos não podemos logar os sistemas dos dados. Os detalhes da operação por questões de confidencialidade. Eu não posso pôr o nome do cliente juntamente com o ID do cliente com montante a transação e com o password dele. Não convém. Pronto. Há aqui constrangimento. Isto é o mesmo requisito do projeto que nos fizeram. Temos de chamar a atenção. Outro é usar a correlação. Tentar que desde que um pedido entra no serviço até vai à base de dados e volta. Se houver qualquer erro que é gerado, ele tem um ID de correlação que o acompanha. De forma transparente. Não faz isso, por acaso. Por acaso, não. Nós vamos montar. As duas preocupações óbvias. Tem cuidado com o impacto de performance. Preferência fazer um componente de login ou usar um componente de login que esteja decoupled do ciclo de processamento. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, se estourar o login, a aplicação não estoura. Isto é um decoupled. Fazer o login não faz parte da transação neste sistema. Em alguns casos, não se faz o login aborta-se a transação. Neste caso, não faz nada. Estás a falar logo, estás a falar logo para a aplicação. Sim, sim, sim. O nome do negócio. Não é um jornal. Não, não, não. Sim. Tracing. Sim. Exatamente. Se falhar, é melhor parar tudo. Não, é isso que eu estou a dizer. Há casos, nós podemos olhar para o login de forma genérica como o login faz parte da transação ou não faz parte da transação. Há alguns casos em que tem de fazer parte da transação e se o login falhar, a transação falha. Há outros casos em que... Temos o mesmo sistema de login faz duas coisas ou... No nosso caso... Temos a mesma coisa e não temos a mesma. No nosso caso, em toda a aplicação, o login não faz parte da transação do negócio. Ok? Isto não são transferências bancárias. Não são transferências. Não é dinheiro vivo. Não... Percebes? É importante que está lá... Representa dinheiro, digamos assim, mas não é... Se houver um erro na aplicação, não há nada que faça perder dinheiro. Ok? Para o cliente ficar em casa. Bom... Ter cuidado, obviamente, com o espaço... Se necessário. Típico que não é um problema na cloud. Eu tive aí um... Fizemos em produção um projeto antes do verão, em que migramos uma infraestrutura de SharePoint de on-premise para cloud. Ok? Em on-premise tínhamos o privilégio, ou a desvantagem, não sei, de poder usar afinidade de servidores. Online, em azul, não havia afinidade na altura. Tivemos de mudar a sessão de sessão em memória para sessão em base de dados. Ele teve em produção durante uma semana e depois encheu a base de dados só com o transaction logo do Session State. Ok? Foi espetacular. E isto era um sistema crítico que havia ali. Ali havia dinheiro envolvido. Mas pronto. Isto aqui é uma coisa que é preciso ter cuidado. Também já me aconteceu. Iamos instalar um projeto no Data Center da Main Road. Compararam máquinas etc. E o projeto não foi instalado porque não havia capacidade energética para ligar aqueles Session Builders. A data de... Isto é o terceiro. Obrigado. A ferramenta para ler que nós usamos é a Log Expert. Ok? Compras, é baratíssimo. Vai mostrando o scroll log, ele vai fazendo o scroll à medida que vai aparecendo. Está em colorado átimo, por filtros. Simples. E ficar. Bom, interfaces e herança. Há aí uma compilação de artigos na net, que eu acho muito interessante, que é tipo os 10 artigos essenciais para um arquiteto de software. Este não é um deles, mas eu acho que podia ser ou devia ser. Eu quando aprendi a Objeto Oriente, a disse a mais ou mais na altura, achei aquilo fantástico. A minerava um nome novo. Poder fazer herança. Olimorfismo de inclusão, essas coisas todas. É espetacular. Ok? Aquilo que este senhor diz, o Alan Hall, é esqueçam. O Extend, que é a herança. Ok? Este é um revista que é um site chave. É evil. Faz mais mal do que bem. E obviamente isto não é uma verdade absoluta. Isto é uma opinião do autor. E ele detalha bastante bem porque é que ele acha que devem ser usados interfaces em vez de ter bases concreto base classes com comportamento. Em vez de usar herança e agrupamento de comportamento, porquê é que servem usar interfaces? Uma interface, no fundo, é uma promessa de que um objeto é capaz de fazer alguma coisa. Ok? Uma herança é uma coisa que é muito mais rara em termos de sistemas de informação, que é isto é isto. Ou seja, uma pessoa, um cliente é uma pessoa. Isto é muito mais raro do que haver uma necessidade de ter um objeto que cumpra um determinado requisito. Eu tinha isto em cabeça quando o projeto começarmos, preferimos interfaces, a herança. Uma delas é que depende de se ingestion de lá em interfaces, a Unity, o modo mais interessante de utilização, ao meu ver, é usar funcionamento por interfaces. Portanto, eu digo ao Unity, dá-me um objeto que respeite este interface e ele vai buscar a configuração e cria-me um objeto e dá-me. Ok? E em termos de objeto-orienta, de herança, usámos muito poucas coisas. Usámos algumas coisas para data contracts, ou seja, se eu tenho um data contracts chamado cliente, que tem PI, nome, morada, não sei o quê, e depois aparece um contrato que é só para usar, que é o cliente, mas só para usar uma listagem de resultados. Nunca só precisa de um nome. Por exemplo, o que eu fiz foi criar uma classe base, fizemos lá o ID o nome e tiramos esses dois casos, dois casos, dois campos de baixo. Só usámos herança praticamente para casos destes. Sem comportamento. Exatamente. 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 Deste nós temos alguns, entendo de herança no sentido clássico, temos menos de uma mão cheia de casos, sempre muito simples, base manager, base controller, coisas destes, sempre, por favor. Os que usem certas e determinadas ferramentas add-in para o Studio, que estiverem a trabalhar numa instância que vos deu a dependency injection respeito ao interface, fazem F12 e vão para a interface. Geralmente, queriam ir para a implementação. Deste code resolve isto, o rechar para resolver isto, a uma série de todos que resolvem isto, mas, nativamente, o Studio vai para a interface. Cada pessoa e a equipa arranjam uma forma de lidar com esta situação. Bom, continuando aqui com o tema seguinte, que obviamente está relacionado com interfaces. Agora, façam as perguntas se quiserem, ok? Estão acima de calados. Não sei se é sono. Se o que é. Bom, façam as perguntas se quiserem. Dependency injection. Basicamente, acho que isto é, tipo, estou a pregar aos carentes, aos fiéis, não é? Mas, pronto. Pronto. Basicamente, ao invés de nós termos um objeto A precisar de um objeto B e o instancia e chama, é pedir-nos a um container que nos dê um objeto... Uma das coisas que é interessante é que ele pode não precisar de... Depende da forma como está configurado, ele pode não precisar de instanciar um novo objeto. Pode não dar uma instancia que já lá está e pode ser reutilizada para aquele contexto. Nem sempre isto obriga a criar novos recursos em memória. Depende da configuração. Pronto. E é essencial para fazer mocking. Muito importante, ajuda bastante a fazer mocking nos testes automáticos. Bom, além disto, isto aqui está montado com a Unity do Enterprise Library. Nós também estamos a usar Interception. Interception é o policy injection application block, é outro componente do Enterprise Library, mas em termos de configuração, configura-se juntamente com o Dependency Injection. Daí eu agrupar na mesma camada. O que é que nós estamos a fazer aqui? Caixa Login Profiling e Exception Shielding. Caixa mais ou menos óbvio. Login se eu quiser que todos metam-se logo a entrada e saíra quando ali uma peça funcionar. Quer saber quanto tempo é que uma hora cada meta executar quando uma peça funcionar. Este aqui se calhar é o mais interessante. Eu não quero que faça um stack 3 para o cliente. Se for uma exceção que diz assim, esse cliente não pode fazer uma operação porque não tem saldo suficiente, aí eu quero que esta mensagem chegue. Tem-lhe já uma falta se fosse a WCF. Ok? Se for um reference Exception, não quero. Não quero que o cliente saiba o stack 3. Este componente Exception Shielding é um componente de serve para isso. Para filtrar o logar, filtrar as exceções que não interessam, as que passam para o cliente e as que ficam do lado dos serviços. Ok? É tudo completamente configurável no app config ou app config do que for. Bom, como é que isto funciona? Isto é super simples. Basicamente temos o alguém que chama, ele chama até o Dependency Injection um objeto. Dependency Injection dá-lhe um objeto. Quando o chamamos, ele pelo menos chama um bocadinho um código nosso, em que nós pomos umas linhas de código, que é aquilo que nós queremos fazer antes. Ok? A seguida chamamos qualquer coisa como target.call, que é chamada aqui. E quando isso devolve, podemos pôr mais linhas de código. Portanto, podemos pôr código antes e depois da execução. E permite fazer a caixa, não é? E permite fazer a caixa, não é? Sim, permite fazer a caixa. É o mesmo esquema. Pode ser manualmente que fazes tudo em um coletor ou ele já tem a possibilidade de fazer a caixa, só tens de configurar os tabings. E a forma é assim. E a forma interessante que o Unity, ainda com essa coisa, os triggers antes ou depois de executar, ele criam um proxy e o seu código fica imexível. Sim, sim, sim. Isto não é post-sharp, não é post-sharp, não é adiante. Sim. É tudo a tentar. Tens vantagem do empressamento, não é? Pronto. Mas eu prefiro que não mexa no meu código. Claramente. De acordo. Algumas words of caution for young people, como se chama dizer. Bom, o setup inicial pode ser exigente. Isto não é para toda a gente, infelizmente. Não quero estar a dizer mal ninguém. É uma questão de experiência. Uma pessoa júnior, tipicamente, tem mais dificuldade de fazer configurações deste tipo. Exige alguma maturidade. É o que eu quero dizer. Não quero ser perspectivo. Exige alguma maturidade. E a configuração inicial pode demorar algum tempo. Segunda nota. Há um senhor chamado Gregor Hopper. Já trabalhou... Agora trabalha para a Amazon, se não estou em erro. Escreveu um livro chamado Application Integration Patterns. É uma biblia para qualquer engenheiro de software, penso eu. Com o que fiquei uma vez tentado a frente de me ter que ler. Ele fez alguns comentários aqui. É uma conversa interessante. E uma das coisas foi sobre Programming Configurations. Toda a configuração de Unity é um ponto de configurações. Quando estamos a fazer uma configuração de que, se pedir este interface e chame este método, nós voltamos a programar uma chamada. E o que eu quero dizer chama a atenção é que eu não consigo fazer debug em XMLs. Não consigo saber o que é que ele leu bem ou não leu bem, senão por tentativa erro, tipicamente. Isto pode ser um bocadinho demoroso. E, obviamente, em alguns casos pode ter impacto no runtime performance por causa do grau de indireção que está aqui associado. Então, o que eu quero dizer é que, se alguém pedir um objeto, se respeita a interface de Categoria Manager, vamos devolver uma instância de categoria-manage, ok? Ou então, podemos ter uma interface, este bocadinho código ex-manativo, ok? Isto é nosso. Nós podemos ter um bocadinho de código e dizer, por omissão, se não te inserem nada, e pedirem a única categoria-manage, devolvam a categoria-manage. Isto é só para ter uma linha de código. A alternativa é esta. E, depois, o que isto, a forma como os managers, assim, funcionarem, é que eles têm de ser preparando todos os objetos de que dependem. Ok? E, se isto for assim, depois o Dependence Injection garante que os crie e passe lá para dentro. Ok? Portanto, o construtor tem de seguir aqui uma determinada forma. Às vezes pode ser chata, tem de ter lá os objetos dependentes externos de todos, mas é assim que o Dependence Injection funciona. Pronto, há aqui outra extensão que nós fizemos. Lazy Load, que é... As nossas classes de managers, que são aquelas que são gigantes, se calhar aquela que nos serve a bocadinho, a versão proposta de Meets Manager, que é tal das 5 mil linhas, depende de uma série de managers, de 20. Ok? Mas uma chamada do método de individual responde a uma chamada de 20. Não precisa desse 20. É um conjunto que precisa e outros que dependem do contexto. O que nós fizemos foi fazer aqui um wrapper à volta do Dependence Injection, no fundo, para fazer um Lazy Load. Portanto, só quando o objeto é necessário é que é realmente instanciado. Aguardamos o tipo e depois instanciamos em Rundime. Já foi uma extensão nossa. É sair do meio nunca teve problemas? Não, pelo contrário. É que tá... O debug é mais difícil, não é? Não, não. Este debug aqui é que é mais difícil. Este aqui é pacífico. É para o Codinho. Deixe-me falar. Não, não. Mas a ideia não é tirar as duas. Nós só temos as duas. Só precisamos... Você está dizendo que normalmente tens aquele e o outro é um Override. É para Mocking. Exatamente. Este aqui é para Mocking. Só fizemos Override e isso para Mocking. É isso mesmo. É Override. Uma pergunta. Quando você dizes que o logístico nas áreas africanas, via de Mending, consegues dar alguns exemplos que este tipo de rol científicamente pessoal ou menos... É pá... Acontecem-nos coisas, por exemplo, com a gestão de Lifetime. Tu queres que sejam objetos diferentes e ele dá-te a razão assim, ele tendo a ouvir-te o mesmo objeto. Enganaste-te nos nomes das classes, pá... Forgotaste a aula de XML, não percebeste bem como é que estava funcionando. É assim... É chegar e começar a fazer. Como um de implementação em Compile Times, eu só pei descobrir em Runtime. Em Runtime, exatamente. E às vezes as operações que você tem que fazer para chegar até onde aqui vai ser usado é... 20 minutos de... De vergo. Sim. Pronto, o que nós fizemos foi... Houve uma pessoa que era responsável técnico do projeto, pegou nisto, e levou em frente e, quando estava pronto a usar, o pessoal é assim que sim. É pronto. Slowly o... Nessa parte aqui, com esse atributo que vocês criaram, vocês conseguiram fazer algum tipo... Continua sem validação nenhuma, né? Sim, não tem... 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 Sim, não tem... Sim, não tem problema. É mais uma conveniência do que é quase... Sintoxicur. Não é? Já agora, desculpe-me de ter uma coisa. É uma classe super simples, tem 4 metros, é tudo get-se-se. Se tiver as 11, tem que ser simples. Pronto, de acordo. É do género, confio em que funciona. Não preciso saber como é que funciona, confio em que funciona. É, mas depende da maturidade de uma pessoa. Ninguém pode saber de tudo. Se eu tivesse uma equipa em que 4 pessoas eram experts na Dependence Injection, era uma coisa. Mas não tenho e acho que a maior parte de nós não tem. Há coisas que a pessoa, se o teu foco é HTML, JavaScript, CSS, Dependence Injection, eu quero os linhas de código para chamar o método e pronto. Não preciso saber o detalhe. Eu acho que as pessoas que nós temos na equipa todas sabem o que é Dependence Injection, mas se fosse preciso mudar, com exceção de um modo user, era preciso ir estudar a lição e perceber a arquitetura que está montada. Tipicamente, não tem sido... Já agora, esse cenário aconteceu-nos. Já por 3 vezes, entraram 3 pessoas ao longo do tempo, fomos fazendo rotação da equipa. Nunca foi um problema, acho que por causa disto. Não precisaram se preocupar, a coisa estava lá, estava a funcionar, a infraestrutura. É como o System.net está lá. Está a ver? Ao contrário, não vou acusar de ir. Por causa... Alguém mais tarde vai precisar fazer manutenção ao entorno do projeto, vai ter mais dificuldade... Sim, quando aparecer uma altura em que nos disseram assim, olha, agora passei um projeto para nós e nós fazemos uma manutenção, há algumas pessoas que vão passar no fim de dormir. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Bom... Pronto, aqui é... Só para mostrar um exemplo de como é que... Não sei pá, não se deve ver lá atrás. Como é que está configurado o Exception Shielding. Basicamente, estamos aqui a dizer que é uma Assembly Matching Crew. Portanto, a regra acredita-se a tudo o que estiver neste projeto. Ok? O projeto implementation, aquele que está lá em cima, o projeto com Covid. E depois o que estamos a dizer é... Basicamente, chamem este colêndula. Chamem esta função para tratar erros. Este método para tratar erros. Ok? E a ordem é o primeiro. Só vê vários, este é o primeiro. Este é um exemplo de configuração, só. Do colêndula. Um tema relacionado. Caixa. A gente sabe que caixa é espetacular. Certo? É... Toda a gente tem de usar, deve usar o sempre que possível. Eu pus aqui, vão reparar que eu pus aqui mais ou menos. Vou explicar porquê. Este diagrama aqui, este é o diagrama da teatro lógica da camada de apresentação. Ok? MBC3. Portanto, o que é que temos? Temos vistas, temos modelos de biomódulos, temos um base controller, que é uma caça fininha, que tem um ou dois metros por um Nicolácte do peixe. Depois temos os nossos controllers. Os controllers têm action filter, que vê se uma operação é permitida, fazer login, fazer tratamento de exceções. Depois temos managers. Aqueles managers que eu falei a bocadinha eram managers de serviços. Estes são managers de user interface. Fazem a mesma coisa. O controller da MBC tem pouco comportamento e o manager tem o comportamento mais a sério. Se eu quiser mudar aquilo para o web API, o manager, a princípio, não muda. Só precisa mudar a camada física associada à tecnologia. Pronto. Temos aqui um componente que eu vou falar mais à frente pelo maestro, que faz uma restrição do user interface. E depois temos uma caixa configurada através da interseção de Unity. Depois temos aqui o message inspector da pessoa CF para filtrar. Estas coisas são recebidas. Depois temos os processos. E aqui embaixo está aquele componente que eu tinha falado há bocadinho, que faz a validação de segurança. Temos por lá uns headers. Este componente aqui o que faz é põe headers. Portanto, aqui para baixo ficariam chamadas aos serviços. O visual faz qualquer coisa... Chamada ao serviço. Então, o que é que nós montamos? A caixa está montada de forma transparente através da interseção e configuração. O que ele faz é, basicamente, um hash do nome do método e dos parâmetros mais relevantes e guarda isso como chave da caixa e depois os parâmetros de que são presaídas. Digamos assim. A política de si foi fazer caixa antes de ir à rede. Normalmente, quando fazemos uma aplicação web normal, o que fazemos é a caixa à entrada. A pessoa, esta página já foi vista por não sei quem, eu nem sequer vou à base de dados, não vou lá, devolvo logo, ponho a caixa mais à frente possível. Certo? Isto é uma aplicação de negócios. E nós não podemos fazer muita caixa desse tipo até termos perfilagem. Ok? Fizemos caixa à saída. Isto foi... Isto não é para parecer sabichão, ok? É a mesma experiência acumulada que eu valorizo. Da primeira vez que eu fui ao TechEd, ficou o Tiago Pascual e foi em Amsterdão. E no dia anterior, até que é de começar, foi uma ação de um tipo chamado Joval Laubi, que agora tem havido... que tem estado mais desaparecido. Uma empresa chamada iDesign, se não estou a erro. Que é sim um alemão daqueles super-strict. Super-certinho. E eu não me lembro já sequer do que ele falou, mas lembro-me de uma coisa. Que foi... Se tens uma aplicação que está a funcionar e há uma altura em que tens de ir à rede, ok? O tempo de ir à rede é uma ordem de grandeza maior do que o tempo que estejas a fazer em memória. Ok? Ir à rede é outra ordem de grandeza. Devemos falar de 10 milissegundos para 100 milissegundos. Ou 200, ou 300, ou o que for. Ok? E foi isso que estava por trás... que tive aqui por trás da ideia de fazer a caixa à saída. Eu tenho uma caixa à entrada da camada do Web Services aqui. Qual era? What's the point? Já fui à rede à mesma. Já perdi o tempo de serilização e de serilização e de transporte e tudo mais. E NLBs e mais não sei o quê, ok? Nós fizemos a caixa à saída. Pensámos isto tudo muito bem. Vamos ter aqui 3 freshness configs. Tipo, uma coisa que dura uma semana, informação de referência. Uma coisa que dura um dia de trabalho. E uma coisa que dura o equivalente a uma sessão de trabalho. Pensámos nós até os timings que tivemos de ter. Pronto, não sei nada ficar a operação permitida ter uma caixa de 5 segundos. Aí já se pode indicar o que é que correu mal, o que é que não correu bem nesta parte do caixa, ok? O que tenho de explicar aqui? Bom, primeiro, a informação de negócio que é mostrada ao cliente tem de ser viável. Se temos uma pessoa que está a tomar uma decisão com base na informação financeira que está a ser mostrada, infelizmente, não podemos correr o risco de mostrar a informação que estava atualizada há 5 minutos atrás ou 1 hora atrás. Não podemos. Temos de mostrar a informação live. E, muitas vezes, isto piora quando não somos nós a controlar a informação. Estamos a ir a um sistema externo que nos dá uma lista de operações de multibank que a pessoa fez, por exemplo. E a pessoa vai ao multibank e faz uma operação, tem de aparecer aqui. Faz o refresh, tem de aparecer. Portanto, caixa, já foi. Nesse caso. Isto acontecemos com a maior parte das chamadas. Temos um conjunto de informação de referência, tipo referiados, é muito pouca. Há muito pouca coisa dessa natureza que nós consigamos pôr em caixa. Não temos a informação que seja estátua. Temos a autorização de utilizadores. E, antes de passarem a este próximo, vou só dizer aqui uma coisa que é. Nós temos, provavelmente, uma chamada de caixa, uma caixa, que é realmente eficaz. Porque há um sistema externo que, tipicamente, numa chamada de web service que nós temos lá, representa 65% do tempo de execução. E essa informação nesse sistema externo, em particular, que é muita e lenta, é atualizada uma vez por dia. Portanto, aí temos uma caixa de 8 horas. Espetacular. Essa caixa, 80% do impacto da caixa, ou mais, é nessa chamada. O resto, se desligássemos, ninguém me dá, com certeza. Portanto, a caixa que irem em sistemas de negócio, para nós, neste sistema, custamos um bocadinho, e nós queremos usá-la muito. Mas, às vezes, já estás a sofrer, é com outras caixas, e tu és o último, e tens de ser o gajo online. Mas, eu e gosto daquele comentário do Patelant, que diz, se soubes comudir agora, nós ainda vamos ter aqui o 8 minutos de agradável com o gajo. É verdade, é verdade. Mas há um efeito psicológico do utilizador, não é? Se soubesse. Bom, eu lembro-me do, tal Zé, pensar a vender a ideia do caixa e do... Eu tenho uma vália ideia disso. Na Interaction, que gás fez lá uma apresentação, eu não consigo convencer ninguém. E, pá, e mesmo provado que tu fazes refresh na página, e algo pode ter acontecido, portanto, aquilo já vem, num sei quantos milissegundos, a saltar camadas. Portanto, não é atualizado, é pura coincidência, não consegues convencer ninguém a ter um caixa de 5 minutos. Exatamente. Bem, é que, no nosso caso, são os atentivos, pois houve um report, olha, pronto. Houve uma pessoa queixar-se, já foi. No entanto, tens a maior parte das coisas relacionadas com o trading de ações, Reuters e coisas do género, que aqui o on-line custa uma pipa de massa, portanto, tu dá às vezes contente com 15, 20 e 30 minutos. A outra classe de problemas é, se nós temos um mecanismo de caixa que é totalmente genérico, que não temos de fazer nada, calculamos o astro dos parâmetros e não sei o quê, como é que eu invalido caixa? Não consigo invalidar, é impossível. Ainda por cima, se tem uma situação em que tem, por exemplo, duas chamadas que atualizam a mesma entidade, eu até posso querer invalidar isso, mas a caixa não está presa à entidade, está presa à chamada individual. Vamos fazer entender. Se fazemos um hash do nome do método mais os parâmetros que lá estão serializados, e depois guardamos a informação de retorno do método com essa hash key, como é que no outro método, que foi chamado de atualizar a mesma entidade, sabemos qual foi a chave do primeiro para atualizar, não sabemos. Nós andámos a dar voltas e voltas e voltas a tentar vejar uma maneira de fazer isto até que desistimos, olha, esqueça. A caixa também é pouco usada, portanto, quando foi para invalidar, invalidou-se tudo. Não foi um win. Daí o tal mais e menos. Temos algum benefício, mas não é tanto como nós gostaríamos. Bom, testes climáticos, este de mãos lá em cima, e aquilo nunca funcionou. Ainda explicámos, demos informação, tiveram uma pessoa que teve visualizador instalado, o ultimate, vejam lá, 2 mil euros. E acabou por não funcionar. Foi por isso que me disseram. Pronto, deixámos cair os testes de interface, garantimos o requisito que estava no caderno de cartas, mas quer 80% de cabredos no backend. Há bocado falei dos Team Principles. Um dos Team Principles que nós comentámos foi, as pessoas da equipa do Agile, projetos do nosso Agile, não têm medo de mudar, seja o que for. Pode ser código que está feito há 3 anos. Nós não temos medo de mudar. Não queremos que o projeto tenhamos uma situação em que tínhamos medo de mudar. Os testes automáticos estão efetivamente certas para fazer isto, para garantir isto. Se acontecer a janera, tem uma rede de segurança. E acreditem que nós usamos esta rede com muita frequência. E o Nuno sofreu muito com questões destas. Bom, isso foi um Team Principle. Qual foi a nossa aproximação? Podiam descobrir a nível da camada de serviços, portanto fizemos testes a nível da camada de serviços. No fundo, só uma chamada de atenção, isto não são testes unitários. Na terminologia do Gregor Hopp, isto chama-se-se um teste de integração. Estou a testar desde o WCF até a base de dados. Estou a testar tudo. Não estou a fazer tudo por camadas progressivamente, com mockings todos e não sei o quê. Não. Desde a instanciação do proxy até a sair. Usamos os testes do Visual Studio. Há muitos testes que dependem de dados externos. Já vou voltar a isto. Nós podemos ter usado mockings simplesmente. Eu já vou explicar porque isto não é uma possibilidade. Muitas vezes tem a ver com a natureza da informação de que dependemos nos outros sistemas. Já vou falar disso. Pronto. Outra coisa que é essencial que eu recomendo a toda a gente é, se estiverem a usar Scrum, cada vez que vocês pegam lá uma tarefa a dizer assim, desenvolver o serviço X ou desenvolver o manager Y, põe-lhe uma tarefa a dizer assim, desenvolver testes positivos e negativos para a operação de serviço XPTO. A tarefa não está completa, a história não está completa enquanto os serviços não estiverem testados. Pode ter havido um ou dois parientes em que isto não foi, não aconteceu, como nós gostávamos, mas a partir daí entrou na cultura e a gente fez. J, testar o HAPPYPATH é fácil, porque em geral só existe um. Testar usando HAPPYPATH pode ser um desafio porque a criatividade é... Você tem algum trigger para dizer, não, já tenho um número de testes suficientes para essa classe... 80% de CABAS. Usámos aquela coisa que acabas de mostrar mesmo, não usámos muitas vezes, mas mostrar mesmo que mancha de código é que está a ser testada, não é? Mas a medida para nós é a CABAS, de facto as situações são mais complicadas. Criar desde a camada de serviços até a base de dados, e depois vocês fazem um rollback dos dados que criaram... Já vou falar disso, já vou falar disso. É que eu começo já com isto. Bom, qual foi o problema que tivemos, ou avisos... Primeiro era, no que nós tínhamos era... Test setup, preparava as dados, corre o teste, rollback. Fazer isto para 1500 testes, que é o que temos agora, está a demorar mais de duas horas a correr os testes todos. Portanto, há uma pessoa que fica parada na frente do vídeo, a bater o P.I. não faz mais nada, não é? Portanto, acabamos por ter de fazer otimizações. Uma das coisas que nós fizemos foi, por estranho que pareça, usar snapshots SQL é mais rápido do que correr um conjunto de certes scripts, mesmo que não sejam muitos, 20 ou 30. Basta isto para já valer a pena. O snapshot é, nós tínhamos, por exemplo, um backup da base de dados guardado, um snapshot guardado a base de dados e, em vez de dizer assim, põe a base de dados no estado inicial, no início do teste, simplesmente restaura o snapshot. É mais rápido do que... É mais rápido... Não, é mais rápido do que correr... Instalar um snapshot é, no fundo, a mesma coisa que... Instalar um snapshot. Exatamente, é a mesma coisa, sim. É mais rápido do que scripts insert, até relativamente pequenos. Tem uma característica que é obrigada a ter, no mínimo, o developer edition. Se tiverem express, não funciona. Portanto, isto é uma das questões. Basicamente temos snapshots que põem a base line da base de dados, e depois, às vezes, temos um script pequenino, normalmente temos script pequenino, que fazem as especificidades daquele teste pelo meio, mas o grosso trabalho é feito pelos snapshots. Pronto, outra coisa foi... Testar tudo, desde o WCF, demora menos tempo. Temos serialização de dados, temos realizações daquela camada toda a acontecer, ok? E acabamos para começar a fazer testes diretamente à camada de business, sem abolir os outros. Os outros continuaram lá, alguns foram migrados, mas passámos a ter alguns testes mais interiores. Primeiramente, em que temos um acesso mais interior, e que temos dependence injection, lembra-se de dependence injection, temos os construtores a receber todas as instâncias de que precisam, nós podemos pôr lá mocos. É pinners, ok? Pôr lá mocos é trivial, não está nada. Portanto, começamos a fazer testes com mocos. Portanto, é esta opção, motivada pessoalmente pela questão de desempenho, que vou-vos levar aos mocos. Também para resolver parte do problema de os dados dos sistemas externos não serem estáveis. Portanto, basicamente, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos a aplicação instalada, por exemplo, no ambiente de qualidade, no ambiente de desenvolvimento, e está ligada ao ambiente de qualidade de desenvolvimento desses 11 sistemas. Normalmente os ambientes, pelo menos desenvolvimento, têm muito má qualidade, são instáveis, as pessoas fazem S-resets, reboots, enche o disco, é a história do costume, ok? Portanto, muitas vezes não havia condições para esses sistemas terem informação com qualidade para servir os nossos testes, com qualidade instável de um dia para o outro. Ninguém mexe neste cliente, ninguém mexe nestas operações, ok? A parte disso foi engraçado com mocos. Um problema mais complicado é este. Nós tivemos vários requisitos em que o cliente nos dizia assim, isto é para processar uma coisa chamada limites operacionais, ou renegociações, que têm adendas, que têm... operações compostas hiper complexas, ok? E o cliente diz-nos assim, não, não, este sistema vai devolver estes campos, com este preenchido neste caso, este anulo neste caso, este não sei o quê, e este outro vai mesmo devolver esta linha, com este preenchido, com este limpo e não sei o quê, não sei o quê. Nós podíamos fazer duas coisas, ou assumíamos que aquilo era mesmo assim, ou desconfiávamos. Tipicamente nós desconfiávamos, quando em situações destas não desconfiávamos. Portanto, não fizemos mocos intencionalmente para estes casos, ok? E de facto descobrimos que havia casos em que a pessoa pensava que era assim e não era assim. Por exemplo, se vocês tiverem situações em que vocês não podem usar o sistema de produção para ir buscar dados, tem de ter ali, ou alguém que fazer do outro lado algo para testes, específico para testes? Sim, sim. Mas estes testes nunca foram amantes de produção, que basicamente é desenvolvimento de qualidade, pré-produção, produção. Ah, ok. Pré-produção é uma réplica de produção, mas nós vamos, nós temos autonomia para ter qualidade. Ok. Teste automático de forma de desenvolvimento, portanto eles tinham de arranjar a maneira de bordados com um mínimo de qualidade no ambiente de desenvolvimento, o que é difícil. Pronto. Esta situação aqui foi uma dor de cabeça, em particular, que aquele senhor está ali, sem estado preto, nunca vai, que disse durante o Paidex retrospectivas, se precisarmos de dados com qualidade para testar estas mil linhas de código que estão aqui feitas. Esteticamente, no desenvolvimento, testa ou ligam-se ao desenvolvimento das outras avaliações? Sim, sim, sim. Sim, deu as suas dores, uma, já vou falar disso, mas dá as suas dores de cabeça. Ok. Bom, mais notas. O Test Terrener no Visual Studio 2010 é um retrocesso em relação ao 2008, nós começámos por usar o 2008 no projeto e depois fizemos a progredo para 2010, o Test Terrener perdeu qualidade, não sei o que é que aconteceu com o Microsoft, mas outra é britinho, mostrava as coisas progressivamente, não sei o que, isto é assim, um selado horizontal, a dizer o progresso, estes quase um 70% a 4 pixels de altura, uma coisa horrível, não percebo o que é que aconteceu na Microsoft, não percebo. Pronto. Vou aqui uma deterioração de qualidade. Uma coisa que funciona muito bem, nós temos uma pessoa que é responsável pelos testes, esta pessoa todos os dias, ou dois em dois dias, com o resumo de testes toda, para ver como é que as coisas estão, se estão estáveis, alguns testes precisam de manutenção regular, faz essa responsabilidade. e depois houve um trucozinho que isto nós descobrimos por nós próprios. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que o critério de pesquisa é diferente de NULL. Ok? Este código é executado. Se eu medir a coveras, este código é executado. Se eu medir a coveras, qual é a coveras? É mais ou menos 50%. Testei o if, não testei o que está lá dentro. Estão a ver o que está aqui? Estão a ver o que fizemos aqui. Basicamente, quando nós estaríamos a coveras, grande parte, havia muita coveras perdida, por causa de validações de parâmetros deste género. E o que nós fizemos foi, olha, para fazer uma linha, um acerto, em que nós fizemos isNote NULL este parâmetro, isto é o teste de exceção, isto é a exceção que é gerada. Esta é uma classe também está no nosso look, mas qualquer pessoa faz isto é melhor. É um bocadinho batota, mas o código fica muito mais clino e muito mais fácil de ver. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Estás a ter uma salvaguarda na entrada do Mac. Tenho, exatamente. Estou a garantir a coveras. Naquele caso, estás a prejudicar a coveras porque estás a ter uma salvaguarda que pode nunca acontecer e já ter dados para testar aquilo, pode ser uma boa cabeça. Como lógica normal... Estás a esconder... É, é verdade, é verdade. Fica-me mais mal o código. Mesmo na interface library, este é o que eles chamam a tela que vai ser o guard, não é? Geralmente até com ele um. É, faz esse tipo de coisa para testar os parâmetros. Mas como atributos, não é? Não, não. Mesmo, a entrada dos metros. Ok, não tenho a diferença. Mas não, não tenho a diferença. É a scope do projeto. É para si, nós usamos isto somente a entrada dos metros. Pronto, uma recomendação de uma ferramenta. Já vai, e eu sei que o Enterprise Manager do SQL faz isto, ok? É uma tool somada de SMS, feita por um MPP de SQL Server, para gerar scripts de insert. Eu faço pela direta rápida em cima de uma tabela, gerar insert scripts, e ele gera-me logo os scripts, todos bonitinhos, com unions, e não sei o que, para pôr na base dados. Isto é super barato. Eu sei que o Visual Studio faz a mesma coisa, mas o Visual Studio são quatro ou cinco wizards para chegar lá. Ok? Isto é a next, next, next. Portanto, isto foi muito útil para quê? Para, quando nós temos possibilidades para testes, vamos a Enterprise Manager, pôrmos dados lá e depois a seguir vemos a script. E pôrmos nos scripts dos testes automáticos. Ok? Mas é só uma small tip. Bom, diz-te. Foi depois que falaste de ter um teste de firme, eu fiquei com a sensação de que ele ocorre os testes todos os dois e dois dias. Quando não é mais. Ok, quando não é mais. Tens já mesmo a interação com o Mark para os testes automáticos? O que aconteceu foi, houve uma pessoa da equipa que entrou quando, um bocadinho antes a ver o processo de realizão para reforçar as necessidades de suporte que iriam acontecer e depois o número de carvalho saiu, com PC livre. Ok? Portanto, temos uma máquina que usamos para fazer os testes, senão a pessoa teria que estar parado. Claro. Outra coisa curiosa é que é, isto é um perfil, se vocês forem, corretamente, a procura de uma pessoa que seja um Build Manager ou um responsável de testes, é pá, não é o trabalho, se calhar, que a primeira parte de nós, Gustavo gosta de fazer. quer coisas mais criativas, mais não sei o quê, não sei o quê. O que aconteceu é que, infelizmente, dentro da equipa, houve uma pessoa que emergiu como gostando disto e gostando de ter os processos certinhos e isto atrás, e pegou nisto e continua a levar-os para o papel. Não foi uma coisa que nós, à partida, tivéssemos dito, olha, tu, todos os dias vais correr os testes, não sei o quê, ou... Sára? Eu não sei se, como é que tenta falar, se usavam qualquer coisa, gente, ou qualquer coisa... Eles têm, mas nós não usamos. Há outros motivos. Para termos uma coisa tipo isso, não podíamos usar o source control que gostaríamos de usar, gostaríamos de usar o TFS que não temos, mudar o SVN e para usar o Jenkins que eles têm, tínhamos de usar um cliente... Epá, a empresa começa com um C, já não me lembro. Software... C.A. 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 A C.A. Tínhamos de usar isso para o source control e demoramos um minuto para fazer um check-in. Era o Arvast. Era o Arvast. É precisamente o Arvast. É esse mesmo. Mas o Arvast é o caos. Pronto. De acordo. Então está aí o que tive. Ok? Muito pragmático. Quando nós começámos por usar o Arvast, tivemos mais experiências, não tratava alterações, demorava muito a fazer já que não esquece. Fizemos os testes e queremos estudar o Arvast. Como é que funciona a interação que interessa com os agentes? Sempre essa pessoa que é inteligente ou responsável por garantir a qualidade. Como é que funciona a interação dele com o resto da equipa? Ah, espera. Deixe-me só clareificar uma coisa. Ele não fazia os testes todos. Eu recebi isso. Pronto. Ele pode chegar a uma informação melhor. Ele normalmente vai falar com a pessoa diretamente. Ele nunca levanta problemas. As três coisas essenciais que faz é. Corro os testes. Se houver algum problema que seja de uma alteração qualquer de nós, se vai falar com a pessoa diretamente. Se for um problema num sistema externo, manda uma outra opção em casa a dizer, olha, isto não está a responder. Ou que for. Estas três coisas principais. Todas a gente faz testes, não é só eu. E é distribuído. Ah, e validoíssimo esta pessoa. Bom, a primeira coisa é, concordar quais são as convenções de código e stylecopa compliance à cabeça do projeto. Foi o que fizemos. Diz-me uma coisa. Instalas os targets do stylecopa quando confirmas o projeto no cargo de ordem? Não, não está com targets. Nós o fizemos manualmente. Manualmente. Acho que instala o stylecopa. E depois a cada um faz. Ok. Posível isto afeta automaticamente, mas... Sim. Eu quando começo um projeto meu do zero, eu instalo no build-up o stylecopa. O que eu gostava... Mas somente como warning, não como erro. Sim, tem assim como é. O que eu gostava, e é uma coisa que eu acho que falta no Visual Studio, onde está eu para a escola, quer dizer essas coisas, era que eu pudesse dizer assim, o TFS da empresa é este e eu quero que ninguém faça um check-in com o stylecopa. Isso não é possível. Quer dizer uma configuração, projeto a projeto. Eu gostava que fosse isso ou outra, uma modificação qualquer. Isto é o que o Roslin, o que o Roslin, que os Analyze... É igual. Podem fazer parte do... De build-class. É igual. Não corre depois, corre durante. Exatamente. Pronto. O que nós fizemos foi concordar quais eram as convenções de codificação. Essencialmente, a Microsoft tem uma página de codificações de codificação. Convenções de codificação. Tem para aí dez anos. É seguir aquilo com a exceção do Diz. Ok? É só essa. É só essa que tu tens. É só essa. Não prefixas os... Prefixamos com o underscore. É claro. Então é mais uma regra que está desligada. Não. 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 Atiras o Diz e vais ao Richard para pôr... Não, é capaz de ver. É capaz de ver. É que uma é a razão da outra. É capaz de ver, sim. E eu tenho que pôr razão. É razão. É razão. Mas eu já esqueci o C++. Eu não. Nunca lhes perdoe. Eu tinha que fazer projetos enlisque, programar para o C++, programar no list, passar o C++, fazer o C++, fazer o C++. A razão do underscore é não poderes usar o Diz em C++, ou pelo menos inicialmente. É que podes usar no C Sharp. Podes usar o Diz no construtor. Sim, mas deixa-me explicar conceptualmente o que é que eu sinto. O conceito da Objeto Oriented é que tem um contexto autocontido em que tem comportamento de dados. Eu ter de dizer explicitamente que uma informação que é minha, eu ter de profissar como eu ponto qualquer coisa, é pá, não faz sentido. Não faz sentido. Isso para mim não faz sentido com ser ponto. O problema é o desembi-guarda para antes de dar conta. E o que leva por o underscore, ou seja, estás a fazer a mesma coisa, mas estás a chamar anomes às coisas em vez de usar uma linguagem. E não estou a escrever 4, 5 caracteres. Não vais falar disso. Outro dia criei um banho muito engraçado, depois partei com o Paulo. Estas deixamos para a parte do café. Estas deixamos para a parte do café. Outra coisa, esta pode ser um bocadinho pedêmica, uma vez nós temos um espírito super colaborativo, então a gente não pode concordar. Mas o que nós definimos era que ou o arquiteto ou o tecla de development é que nomeavam todos os artefatos no início do projeto. É preciso criar uma tabela, quem dá o nome é aquela pessoa, quem cria os campos é aquela pessoa. Se cria um serviço é aquela pessoa que cria... É o artista. É o nome é cultura. É só essa pessoa que define qual é o nome é cultura das clubes. É bom. Há uma altura, isto acontece no projeto, tem que deixar de ser preciso. Porque as pessoas que têm isso, podem começar a ficar no nature. Tem que entrar outra pessoa nova e começar a fazer isso. Não, não, leva na cabeça. É assim, neste projeto tem uma dinâmica muito especial em que isso não existe. Até o pessoal que trabalha há 10 anos, mas entretanto chegam a um estrangeiro e dá a cabo do esquema todo. E às vezes só encontramos, só detectando essas situações, onde já temos coisa em produção. Pois, pois. E às vezes não é fácil, porque às vezes temos a pressa, porque às vezes é muito complicado ver as validações de todas e mais algumas. Mas isto também não foi perfeito, ok? Eu tenho que quitar mais a informação. Isto é o resultado de um salcope real. Isto é um resultado de um salcope real que eu tirei com o código da semana passada, não sei o senhor e eu. Pronto, estais 25 milíneas da camada de serviço. Não, neste caso é, todas as 35 milíneas escritas à mão estão salcope compliant, com aquelas duas regras. Deligado. Mais algumas notas. E fazemos assim, se não concordarem, falamos lá fora, ok? Primeiro, para mim é mais importante. Havia um senhor que é aquele que se meteu o Coding Horror. E o Scott, antes de mandar para estar a falar, também diz a mesma coisa. Que o código deve ser escrito para ser livre, ok? Eu tenho um caso muito gira. Sim, eu tenho outra que eu costumo dizer. O código escrito é uma interação social. Eu tenho outra. Eu tenho uma também muito gira que costumo dizer ao pessoal mais mal, porque o código é escrito por humanos, corre por uma máquina, e quem vai voltar a ler é um humano. É o mesmo princípio. Até a mesma ideia. O VAR é espectacular. É uma conveniência genial para quem está a escrever código. Para quem está a ler o código, not so much. É para lá o ratinho em cima do parâmetro, para ver qual é o tipo de retorno, certo? É aquilo que a gente faz. Portanto, a minha recomendação e o nosso único projeto é, não usamos o VAR a menos que seja mesmo um tipo anónimo. Pronto, tem que cuidado com o link. O link pode ser uma excelente ferramenta pessimamente usada. 3, 4 linhas de língua pode ser muito a complicar. Usar os comentários, se é mais ou menos para mim, óbvio que a gente me complica. Pronto, ainda assim. Vão haver problemas e vai precisar se fazer refactores e genémos. Acontece sempre. Este projeto tinha uma característica que era, eles pediram-se para desenvolver em português. Que é estranhíssimo, posso dizer que é estranhíssimo. Chegaram a sair nomes de interfaces ou métodos com acentos. Que é suportado. Mas parece que fomos lá e tiramos. Isto levou a coisas como, é ativo. Como é que se chama? I, ativo. Em vez de inglês, tipo, seria ex-activo. Pronto. Aquela dos países é ativo e agora esteja alterado. Ou está ativo. Ex-activo, mas agora esteja alterado. Não, isso por acaso não aconteceu. Pronto, mas o código estava ali em português. Passados para aí um ano de projeto, perguntar como é que fizemos estudo em português? Vocês nos disseram. Houve assim uma... Uma questão de... E eles também sentiram a dificuldade. Pronto. E o que nós definimos foi, que todo o código que foi escrito por nós é código em português, especificamente não sei se viram, que tínhamos ali sentido em tal mil linhas de código gerado. Portanto, é o código de acesso a dados. E o que nós convencionámos é, se o acesso a dados está em inglês, então tudo o que estiver relacionado com vários dados, vamos fazer em inglês. Primeiramente o store procedure, não as tabelas, não o store procedure. Portanto, por uma forma de isolar, português é no mundo a camada mais acima, em inglês a camada de acesso a dados. Mesmo assim, o erro mais frequente continua a acontecer. Ok, quer mostrar a palavras portuguesas? Get client. É um clássico. O que é que eu costumo fazer? É manter a língua do domínio onde se está a trabalhar. Se tens uma exceção, é uma exception, nem que o resto da palavra seja em português. Um getter é um get, um setter é um set e por aí fora. Ou seja, tu consegues ter a pessoa que está a ler aquilo, se estivesse só a trabalhar no domínio, consegue, pelas partes daquilo que está a ler, perceber. Portanto, quem sabe o que é uma exception, sabe o que é uma exception, um getter, um setter, por aí fora. Alguém de um negócio que está a ler, se estiveram os nomes de negócio. Percebam o que é que há? Mas nós não traduzimos os termos de negócio. Tipo se chama a proposta Limites, vai ser... Não vai ser que é que vai ser obter proposta Limites, neste caso. Mas os termos, mesmo nível da SQL, os termos de negócio não são traduzidos. Isso é nenhum. Mesmo que recebamos os termos de negócio. Mas é que ainda não vem aquela para botar a cultura de inglês por estes dias. Estes roupares por ordem. Bom, é assim, outra coisa importante é uniformizar os verbos e o tempo verbal... Isto é em português, ok? E o tempo verbal, portanto. Se é lista, não é listar. E vice-versa. Se é infinitivo ou não é, é para ser igual para todos os casos, ok? Isto é um erro que é muito fácil escapar. Consigo olhar para o código e ver casos que não... em que não houve compliance, mas, felizmente, conseguimos identificar e ir corrigindo. E ainda foi a partir disso. E depois, a última, quer dizer, não discutei... Eu tive esta discussão... Isto foi uma discussão. No início deste projeto, e comecei um projeto com este senhor que está aqui ao lado, eu não me correi, na PT e houve esta conversa. E eu decidi... Eu vou demorar isto. Não quero mexer nisto. A sério, não quero falar do tamanho que estamos. Mas... É claro, é claro. Bom... Negociação. Isto é uma coisa que, tipicamente, são mais dev-leads e arquitetos que fazem. Para mim, é uma das funções essenciais do arquiteto. E eu ponho também mais e menos, porque o caso em que eu sinto que a coisa foi a bom porto, e outros casos em que não foi a bom porto. Vamos dizer assim. Pronto. Seja como for. Algumas boas práticas. A primeira é dar-nos sempre a nossa opinião. Sempre, sempre, sempre a nossa opinião. Ok? Se não concordarmos com uma coisa, dizermos. Podemos ser ignorados. Podem fazer aquilo que estavam a fazer. Mas se temos uma opinião a dar, damos a nossa opinião. Ok? Uma nota aqui é... O foco deve ser o bem para o projeto. É tipo a baseline. Se estivermos a discutir sobre o que é que é melhor para o projeto, não estamos a discutir sobre o que é que uma pessoa quer fazer porque gosta mais dos dados assim. Ok? Estão a fazer a entender. Faz aquilo que gostas de fazer. Exatamente. Pensar naquilo que é melhor para o projeto. Há um livro de negociação que é o... Há dois livros de negociação que são bíblias. Um chama-se Getting to Yes, que é de chegar ao acordo. E outro chama-se de Difficile Conversation. São bíblias. Se vocês tiverem interesse no termo. E o Getting to Yes diz que a discussão deve ser... Uma negociação deve ser sempre baseada em aquilo que é justo. Ok? Então, se uma pessoa diz 10 e outra pessoa diz 100, o preço justo não é o do meio. Isto é a média aritmética. Não é o justo. Aquilo pode valer 20 ou 90. A ideia aqui é o mesmo. A nossa baseline é não é o que é justo, é o que é melhor para o projeto. Se houver acordo sobre isso. Aquilo que é? Getting to Yes e o outro era... Difficile Conversations. Ok. A definição de sucesso é subjetiva. Mas quando há uma situação em que as duas partes são minimamente de acordo... Exatamente. Uma negociação. O que acontece é quando as duas partes são minimamente insatisfeitas, mas que chegam a uma força. Epá... Vamos dizer assim... As negociações têm desfecho. Às vezes eles podem ser por muito acordo e consensuais, outras vezes não. Ok? Mas é uma negociação ao mesmo. Aconteceu várias vezes perder negociações. Ok? Não sei se isto endereça aquilo que estávamos a dizer. Pronto. Mas em relação a isto... Uma das coisas que senti neste projeto é... Eu muitas vezes neste projeto fui o chato. Fui o gajo que dizia que não. Apá, não fazemos isso. Muitas vezes, com argumentos que eles próprios me disseram... Eles disseram assim... A visão para o projeto é essa. Depois vem-me perguntar... Vamos dizer assim... Ah, não fazemos fazer esta facilidade para fazer essa aula. Espera lá. Vocês disseram... Escrevam sim. Eu não vou fazer isso. Tive muitas discussões deste ano em que disse que não ao cliente. E eu até estava com a sensação que já estava a ser... A não ser chamado por reuniões porque era o gajo que dizia que não com mais frequência. Ok? Mas a verdade é que quando eles querem uma opinião honesta e sensata... E eles sabem que é inteligente. Acho que eu. Me chamam. Ok? E perguntam inclusive sobre coisas que não têm nada a ver com este projeto. Para isto parece-me essencial. Infelizmente, há situações em que a nossa oportunidade não vai ser seguida. Apesar de nós termos a certeza absoluta que ela está certa. Pronto. Pronto. Aqui a regra é... Não ser emocional. Se nós gostamos do que fazemos... Temos tendência a ter apego àquilo que fazemos. Temos a tendência a ficar exaltados. Ficar corados, em alguns casos. Juntar na cadeira e começar a ficar desconfortável, não sei o quê. Para tentar fazer o mais possível respirar fundo e manter a calma. Ok? Eu tive uma reunião em que houve uma pessoa que estava a ver o seu argumento derrotado. Começou a ficar super exaltado. Ficou super vermelho. Portanto, denunciou-se logo. Ok? Que não estava a lidar bem com aquela situação. E isso não parece que seja a melhor atitude do que temos de chegar a um acordo. Na negociação. Para vocês, se forem pessoas mais emocionais, podem sentir mais ou menos necessidade. Pronto. Outra coisa é argumentar por tanto tempo como nós o considerarmos interessante, mas temos de saber onde parar. Isto é o que aconteceu. Podem ver. Estar em lutas durante dois meses. Não queremos fazer isso. Não queremos fazer isso. Mas eles é que são clientes. Eles é que vão pagar. É frustrante. É super frustrante. Temos de aceitar a derrota e temos de aceitar fazer compromissos. Tive várias situações, nomeadamente a integração entre sistemas. Por exemplo, houve um que me deixe-nos pedir para... Neste contrato mandem-nos uma lista de itens e um count dos itens. Eu recebi-os por mail e fui lá perguntar ao João. Mas porquê? Ele disse-me assim. É que temos aí uma empresa, que eu não vou dizer ou não, um consultor, e ele não está muita gente que não está a contato comigo. Ele não sabe fazer o select count com os fitos que era preciso fazer. É pá, João. Ele disse assim. Ok? Eu não gosto de fazer contratos que têm possibilidade de ser incoerentes internamente. E tirei o campo de contagem. O que aconteceu foi que ele pediu-me uma coisa de volta. É pá, adicionar um outro website para fazer uma coisa que ainda tem problemas a semana passada, infelizmente. Mas pronto. Ele deu-me uma e eu quero-lhe dar uma de volta. Não fiquei satisfeito por ter de dar, mas... Muito certo. Bom. Mais coisas. Tentar ter atentos às motivações da pessoa que está do outro lado, mas nem sempre as podemos expor. Ok? Podemos saber que a outra pessoa está a temar só por não perder a face. Ok? Podemos saber que a outra pessoa está a temar como uma solução porque o chefe não quer perder poder e está a dizer, dar indicações para trás para levar a discussão em um determinado caminho. Mas nem sempre podemos dizer, oh, não sei o quê. Estás a dizer isso porque o chefe disse por não sei quanto. Não se faz isso. Ok? Mas conseguimos perceber que é isso que está a acontecer. Pelo menos às vezes até perceber que a pessoa pode não estar a agir de vontade própria. Pronto. Isto é complicado. Isto é complicado. Isto sempre é possível ter consciência. As nossas opções vão ser questionadas e às vezes vamos errar. E acho que temos de engolir e seguir em frente. Até aprender a colocar e seguir em frente. Pronto. Outra coisa que é muito posta a prática neste projeto é... Isto foi uma coisa que eu vi numa sessão do Miracral da Academia Barcelona. referindo-se a um senhor chamado Dana Bradmeier, que é um recurso espetacular em termos de arquitetura. Ele define que há três níveis de arquitetura. Como é que fica tudo bonitinho, em teoria é a melhor solução. Na prática pragmática é, pá, nós não temos visto o que vamos usar isto aqui que já temos. E implementável é porque temos só duas pessoas durante dois meses. Ok? Portanto, entre a solução que devia ser e que fica bem no diagrama, até a solução tão prática conseguimos implementar com o dinheiro que temos e o tempo que temos e a infraestrutura que temos. Ok? Às vezes não conseguimos fazer aquilo que achávamos que queríamos. Pronto. E em relação a perguntas abertas? Sabe o que é que é uma pergunta aberta e uma pergunta fechada? Isto foi uma pergunta fechada que eu acabei de fazer. Só há duas opções. Ou sim ou não. Ok? Se vos perguntasse o que é que são perguntas abertas, já podiam dar uma pergunta aberta. Ok? Pronto. Eu tive uma situação... Mandei a semana ainda na quinta-feira. Que foi... Eu tive de pedir. Nós estamos com um problema de desempenho naquele tal serviço que eu vos disse demora 65% do tempo típico da chamada. E nós pensámos, de verdade, uma forma simples de otimizar isto é tirar dali o web-service e chamar o store procedure. Nós sabemos que eles chamam o store procedure por baixo. Se eu lhe propuser isto, ele vai mandar bugiar, não vai gostar da solução. Ok? Portanto, ao invés de lhe escrever um mail a dizer assim, olha não sei o que, o problema é este, não é não, nós pensámos em usar o store procedure. O que é que achas? Eu escrevi-lhe o problema todo. Ok? Ou achas bem ou não? Escrevi-lhe o problema todo e a seguir perguntei-lhe como é que ela achava que se resolveu o problema. Ok? Não indiví aquela resposta para mim é a solução óbvia. Ok. Vou tentar aqui também não condicionar. Estou à espera da resposta ainda. Eu espero que resulte bem. Eu ponho-me na de ponto. Eu ponho-me na de ponto. Eu ponho-me na de ponto. Uma pergunta. Talvez seja, se a gente não tem solução, é uma resposta mais interna da equipa e não tem sentido que o que vai gostar de qualquer coisa foi a resposta de salão. A resposta que é internamente da equipa é como haver perspectivas de efeitos a ser agressiva para não implementar alguma coisa. Ok. Há discussões que às vezes se salão muito grande sobre perspectivas relativamente diferentes. Eu sinto que às vezes pode ser necessário e esta sensação pode estar. E cada às vezes pode ser necessário que eu dizer não. Ok. Vamos fazer um time box desta discussão. Melhor seguir por esta opção não. Por ser a melhor. Ok. Existe a decisão aí. Sim. Enquadra-se perfeitamente. Nós quando fazemos o planeamento de sprint, o planeamento de sprint geralmente dura um dia e meio. Para as quatro semanas do sprint dura um dia e meio. E temos muitas... Quando estamos a partir do backlog uma história em tarefas, obviamente implementam-se propostas de implementação diferentes ou propostas de nomenclatura diferentes. E há discussões que se alongam. Ok. Aquilo que eu acho que é a nossa obrigação fazer é recolher o feedback, pelo menos a minha, recolher o feedback das pessoas. Ok. Se for claro que a outra solução é melhor, pá, vamos para a outra pessoa. Mas, em última análise, a última palavra é tua. Ok. Se for preciso forçar uma abordagem, tens de o fazer. E não é fácil. Pelo menos para mim que procurassem o consenso, não é fácil. Tens de ter o voto de qualidade. Eu tenho sido expectável. Sim, mas nunca me aconteceu estar toda a gente a dizer assim, não fazemos assim e eu digo que fazemos... Sim. Nunca me aconteceu, ok? Mas as pessoas também são inteligentes. Mas é bastante inteligente. Como é que gera-se os eventos séculos de fazer isso? Olha, e foi uma excelente pergunta essa. Ok? Neste momento, eu não sinto que haja muitas questões na equipa, mas na composição inicial da equipa havia. Havia uma pessoa que é um excelente profissional, ok? Mas tinha uma personalidade muito forte. Ok? E essas questões foram as questões mais difíceis que eu disse no projeto todo, sobre abordagens diferentes. Ok? Aquilo que eu posso dizer é, foi um caminho de pedras, mas a solução encontrada foi melhor. Portanto, ele acabou por fazer assistências, eu acabei por fazer assistências e estou completamente convencido, por exemplo, a componente da Penance Injection foi consumida principalmente por nós dois em Tandem, mas depois não foi concretizada por ele. Mas, gostou de chegar a essa opção, mas foi difícil. E houve dias em que eu me fui embora a rumoer e dias em que ele foi embora a rumoer. Continuamos amigos, ok? Eu já me falei e criei, mas continuamos amigos. Pronto, mas acontece, é difícil. Sempre as coisas acabam, sempre as coisas terminam como era um princípio. Ali no projeto não senti que isso acontecesse, mas é possível. Por exemplo, isto que eu acabei de dizer é mais complicado se a pessoa com que estás a discutir for hierarquicamente acima e for o gestor do projeto do cliente, ou o product owner do cliente. Ok? Em que tu até sabes que a pessoa não está certa, que a tua solução é melhor. Ah, mas olha... Exatamente. Bom, eu vou tentar pelo menos chegar ao fim dos 10. Ok? São 10 e depois eu tinha uma série relâmpago. 20 minutos. Depois eu estou aqui... dá. Tentas me dar mais um bocadinho de tempo para agradecer isso. Bom... Equipa funcional. Bom, a Criat não é uma empresa muito grande. Nós temos 26 pessoas. E nós não temos nenhum funcional o tempo inteiro. Normalmente o que acontece é que o gestor do projeto, ou o responsável técnico, ou o arquiteto, se houver, nem todos os projetos que necessitam, fazer a componente mais funcional. Trabalhar mais junto com o cliente, ajudar as histórias, sistematizar os requisitos, etc. Neste projeto isso era impensável. O Paulo provavelmente conhece estes termos, mas se eu vos perguntar o que é que é uma letra, ou um haircut, ou um pagaré, ou um limite operacional, pá... Não são coisas que eu perceba... O universo bancário não é... Agora já percebo um bocadinho mais, não é? Mas não são coisas que eu conheça muito. Neste projeto, tanto o banco deu-nos uma equipa funcional. Tínhamos no início duas pessoas e depois passámos a ter três pessoas. Essas pessoas passavam os dias a fazer duas coisas. Uma era a conversação com clientes e o relacionamento com o cliente, e perceber ao certo o que é que eles querem, o que é que eles precisam de funcionalidades, e depois escrever histórias. Nenhuma funcionalidade que nós fizemos, nenhuma funcionalidade relevante que nós fizéssemos no projeto, não tivesse menos a história detalhada. Essas pessoas valem ouro. As três pessoas que nós temos ali a trabalhar no projeto, cada uma com as suas forças e fraquezas, também os sabemos mais ou menos, são pessoas super inteligentes que fazem um excelente trabalho. Sabem o que é que é esse gramme, sabem o que é que são pontos de complexidade, sabem escrever histórias, são pessoas valiosíssimas. Ajudaram-nos imenso e nós dependemos imenso delas. Pronto, é difícil. Durante os planeamentos é frequente chamámos-nos para questionar, tirar dúvidas e coisas que não percebemos no negócio. Pronto. Pronto. Há... ... um default funcional, porque do nosso lado tinha mais responsabilidades funcionais de concepção, não é? Portanto, eu consigo aqui várias coisas com eles. Primeiro, a forma como a história está escrita cristaliza uma forma de implementação. O que eu quero dizer é assim, se temos um funcional que escreveu uma história de três, quatro páginas, seja o que for, desse o trabalho de ir ao pain, fazer uma maquete gráfica, como é que é que ele ficasse, muito provavelmente nós não vamos conseguir mudar a forma como é que ele vai ser implementado. Quem já fez a maquete e tu? Já mostrou os utilizadores? Os utilizadores já viram e já aprovaram. Ok? Portanto, o simples facto de estar ali a maquete, por exemplo, cristaliza logo, obriga-nos logo a ir por aquele caminho em termos de implementação. Ok. Portanto, eu tive situações em que, já, eu prefiro que eles não façam-me pentes. Deixem-me ser eu a fazer as maquete. Eu prefiro que eles não façam-me pentes. Isso significa que gera problemas, às vezes, por exemplo, tu fazes isso tudo e depois chegares à parte de apresentar a solução ao teu cliente e, de repente, lá no meio do pessoal todo, aparecem problemas e dizem, epá, espera aí, mas é até só o crime. E ninguém me perguntou uma coisa assim, nunca te aconteceu isso. Um dos problemas mais que eu tenho é assim, nós, em termos de estrutura que nós fazemos atualmente, a minha empresa, nós fazemos um levantamento de requisito inicial, depois vamos pegar naquele levantamento de requisito inicial, vamos à grupos de trabalho no cliente em que nós vamos detalhar esses requisitos e tentar fazer os tais user stories, não é? Mas, normalmente, são key users que são alinhados por fazer isso. E, depois, muitas vezes, a percepção que eu tenho, eu trabalho numa área muito complicada, que é a área de recursos humanos, e é uma área que está constantemente a mudar. E essas empresas, normalmente, as pessoas que são mais operacionais, depois há aquelas pessoas que são os key users, supostamente têm o conhecimento todo, mas não têm. As pessoas que trabalham dia a dia têm mais conhecimento. Sim, temos essa situação. E temos isso. O que nós fizemos durante grande parte do projeto foi, todos os meses há uma demo de sprint. A demo de sprint tem duas partes. A primeira parte é a demo e a segunda parte é a discussão de histórias para o sprint seguinte. Eles foram sempre vivendo. E é enviada, normalmente, uma ata para eles, normalmente, a recebemos essa ata. Aconteceu, inevitavelmente, a ver coisas em que eles não se reconheciam nas decisões que eles próprios tinham tomado há três meses atrás. Aconteceu, várias vezes. Felizmente, esta malta funcional ajudava-nos a filtrar isto. Só nos chegavam coisas que eram mesmo problemas, que eram mesmo mal pensadas. Houve uma funcionalidade em particular, que era a de garantias genéricas e não sei o quê, que foi implementada três vezes. A primeira vez eles disseram que era assim, nós fizemos. Três meses depois viram, é pá, afinal isto não suporta as garantias genéricas. De novo, três implementações. Foi um desperdício de dinheiro aquilo. Mas acontece. Eu acho que você usa o Balsamix também. Eu não consigo viver sem o Balsamix. Você manda para o cliente uma user story, olha, prova lá isso, valida que isto está correto. Volta o e-mail dizendo, cadê o Balsamix? Esse fato de... e eu concordo com você, que vincula completamente a implementação. E muitas vezes, o meu recurso que faz o Balsamix, o cara não é o velho, eu não entendo que não tenho conhecimento profundo da coisa, ele propõe algumas maluquices, coisas do Balsamix que o cliente adora. Sim. Em geral, se tem ainda adorar essas coisas que são mais difíceis de implementar, nunca. Consiste, tem-se dividido aqui um braço? Respondendo, é assim, neste projeto nós não temos ninguém criativo no projeto que é designer. Sou eu que faço as maquetes todas. Eu trabalhei e as habilidades durante muitos anos, portanto tenho alguma sensibilidade. No fundo, é assim, eu não vou pôr uma maquete numa coisa que eu sei que é uma chance de experimentar e que não oferece benefício. Eu consigo pôr uma solução que é mais ou menos um contrato e que é inovador ou seja, sempre pode o layout ser agradável. Mas é, em particular, porque o trabalho é em exabilidade, tem essa experiência. E, pronto. Por isso é que não temos esse projeto. Se não isso acontece, acontece com outros projetos. Mas... Não é. Bom. Algumas histórias vão ser sempre complicadas, ok? Muitas vezes a forma como o funcional é conveniente escrever uma história não é conveniente para nós de compormos. Aconteceu-se a semana passada para outro projeto, recebemos um texto de história de dizer que isto é, simplificações destas, destas e destas histórias, nós vemos aqui e pensamos assim. São seis histórias diferentes que aqui estão no mesmo momento. Também nos aconteceu aqui. Pronto. Em relação ao contexto, é aquilo que eu estava a dizer da terminologia, tipo Agarese, e a Cuts e Graças. Pronto. Depois, duas pitfalls que podem acontecer. Uma é, pode haver uma tendência para seguir a forma como se costuma fazer, ok? E procurar pouco a ruptura, ok? Eu não gosto de usar o Steve Jobs em exemplos porque não pode haver clichê melhor. Mas o homem levou para a frente a Apple e os produtos de MP3 e não sei o quê. E a visão dele. Para contraventes e merece. É o que eu quero. Eu quero para cima, não é? É como é aquela história. Muita gente discordou, mas a visão dele era coerente e era sólida o suficiente para ganhar a adoção e o sucesso que teve, ok? No lado da Microsoft, por exemplo, temos a história do famigerado botão Start Button. Agora no Windows 10 até voltou a haver um menuzinho espetacular. A Microsoft tentou com o Windows 8 fazer um bocadinho a mesma coisa. Pá, este é o melhor modelo. Vamos esperar um bocadinho e vocês vão se habituar. E vão gostar e vai ser a visão vencedora. No final, não. Nunca se correu bem. Isto não é para dizer mal da Microsoft. É só que calhou ser o exemplo. E terá a falar da Oracle. A hora que ele estava assim para dizer que a Claude não é para nós, que não sei o quê, não sei o quê. Afinal, agora já estão aí disparados porque precisam de uma outra forma. A Claude não tem nada. Quase nada. É preciso ter... Muitas vezes as pessoas funcionais como estão presas, o facto de trabalharem na instituição há 20 anos, se calhar, já terem feito aplicações, antes estão com um certo vício, não quer chamar vício, não é necessariamente pejorativo, de pensamento e levar... Se eu resolvi este problema com o martelo, resolveste outro também com o martelo. Ok? Pode ser difícil perceber algumas inovações. E depois, também nos acontecem coisas deste ano, que é, às vezes, há um utilizador a fazer um pedido e queixar-se de uma coisa e pima, nós lá vamos fazer uma correção. Para mim, o exemplo mais paradigmático disto é... Sabem no Excel, quando temos uma tabela e dizemos assim, quero filtrar este campo por um determinado valor, e ele reduz a tabela aos campos que têm nessa coluna esse valor, que aparece um triângulozinho e depois aparece um funilzinho. Nós temos uma página que temos um filtro também. Eu fui buscar, eu juro que fui buscar os filtros do Excel, os ícones do Excel, o íconzinho do filtro e não sei o quê. Temos um utilizador a dizer que aquilo era pequeno demais. Mas temos que mudar, como é óbvio. Ok? Portanto, eu aumentei um pixel de largura ao ícone. Mas isto aconteceu, ok? Enfim. Pronto, e depois, muitas vezes, existe aquela coisa de, olha, é um pedido hierárquico que a pessoa até pode ter razão, mas ela é chefe. E muitas vezes, e aqui foi mais, aqui o caso até foi mais extra-equipa, ok? A aplicação é para ser usada por duas finais, não é? E às vezes há um responsável de centro, ou seja o que for, que não gosta de uma determinada coisa e que exige uma alteração, e essa alteração pode não fazer sentido. Acha-se muitas vezes, esse não é o que não serve. É simplesmente como é para sentir uma gestão contribuível? Ah, dá para marcar a posição. É verdade. Ayas vezes é para mudar a posição. Mas tens razão. Mas tens razão. Sim, sim. Eu comecei agora, em que eles simplesmente estavam mudando as gestões que não esperavam que eles fossem alguma vez e tentavam que gostavam de sentir que gostavam de contribuir para alguma coisa. É possível. Não digo que não. Tu começavas do tem-que-ser, tem-que-ser, tem-que-ser e terminavas a conversa com o ah, afinal reconheço que não é preciso. Mas simplesmente queria me contribuir. Sim, sim, sim. Essa do pixel é uma texativa. O que mais que queram? Queria ter alguma coisa para poder dizer. Talvez. Fez um comentário de circunstância e não seja o que foi. De qualquer forma, eu considero como casos ligeiramente diferentes. Este aqui é o maior problema que nós tivemos, foi que havia uma pessoa hierarquicamente muito elevada na instituição que esteve na concepção do sistema anterior. E nós estamos a fazer um sistema que faz uma ruptura com esse e que muda completamente o modelo. Ele está-nos a impor alguma resistência e algum feedback que eu não consideraria construtivo. Não diretamente a mim, mas como é que me chegou. Mas às vezes isto acontece. É o problema da mudança, não é? A resistência à mudança também. Sim. Pronto. A nota sobre funcionais é positivíssima. Em várias situações difíceis, mas a nota é positivíssima. Pronto. Ponto 10. Que é super concreto, como é óbvio, não é? Como dá para ver. Portanto, usar a cabeça. Ao contrário do que vocês possam pensar, usar a cabeça é muito menos frequente, acho eu, pelo que eu vejo, do que se possa pensar. Ok? E eu já vou explicar porquê. Porquê que eu acho isto. Bom, a primeira nota é, se forem arquitetos, vocês não são a ser pacos para escrever código. Ok? Estão caros demais, inteligentes demais, têm experiência demais, métodos, práticas demais para estarem a escrever código. Ok? Isto é uma descrição, eu sei que isto é uma descrição que não é consensual, mesmo lá na minha equipa, não é consensual, mesmo com as pessoas que também fazem arquitetura. Mas, na minha opinião, o arquiteto não está a ser paco para escrever código. Ok? A segunda nota é, pensar as coisas, não é o mais possível, ok? Mas, quando encontramos uma solução que nos parece intuitivamente que é adequada, fazer o comitê dela, mas pensar nela. Ok? Eu vou detalhar isto mais no próximo slide. Outra é, tentar isolar, desenhar e isolar compreendentes que sejam relativamente autónomas e tolerantes a falhas. Nós fizemos isto com, pelo menos, três componentes em que eu acho que resulta muito bem. Um chamámos maestro, outro chamámos jebis, outro chamámos chefe. O maestro é um orquestrador de UI. Os jebis é o que determina o que é que se faz quando um grupo de empresas mudar de constituição. E o chefe é uma coisa que recebe uns dados e umas títulas e produz outra coisa. Portanto, arranjámos nomes autónomos para eles. Como é que, por exemplo, o maestro surgiu? Imaginemos que temos um formulário de informação de cliente que tem um botão de gravar. Ok? Há um dia em que alguém pensa assim, ah, pera lá, mas se este formulário for do outro departamento, o botão de gravar não pode estar ativo. Se o cliente já não pertencer ao banco, já não for cliente, eu não posso alterar também, o botão não pode estar ativo. Vamos para o outro formulário. Neste botão, esta opção não pode estar disponível porque não tem permissões, seja o que for. Este outro. Vou perceber a ideia. Bastão-nos a contar isto, dois ou três, para nós, por exemplo, precisarmos de alguma coisa para resolver isto. Nós vamos ter o código de JavaScript cheio de IDEs e ANIDEs de funcionalidades. Ok? Fizemos um componente chamado maestro, que é usar tanto cliente como server-side para fazer este tipo de validações. Ele é que determina que, no fundo, que operações é que são disponíveis em cada momento, conforme o estado do sistema. é tudo parametrizado, configurado em base de dados, tem um problemazinho que obriga a uma geração de código cada vez que se faz alguma alteração de configuração, mas quase não foi alterado desde o início do projeto. E foi o resultado de sentar, pensar e implementar. O chefe é a mesma coisa, teve só um incremento funcional. O juíste é menos usado. Mas pronto, é pensar que blocos funcionais, que coisas é que eu estou a fazer repetidamente, como é que as posso resolver. Pronto, portanto, olhar para trás, tentar ver a figura maior. Agora, não temos de ser um técnico-a-la-expert em tudo, ok? Eu não sou um expert em Knockout, Appendance Injection, MVC3, serviços, regras, etc. Nem quero ser. Há uma pessoa que costumava trabalhar aqui no Microsoft, que é o Luís... Ai... Acho que eu tinha o nome dele, diz qualquer coisa. Puta, foi para Singapura. Almeida. Mas não é. É uma pessoa que eu acho que é... Uma pessoa super experiente e muito inteligente. Ele costumava dizer que eu sou um expert em generalidades. Ele é arquiteto. Eu sou um expert em generalidades. Eu tenho um bocadinho mais de BI, que é a área de especificação de dados. Eu sou um expert em generalidades. Para mim, o arquiteto é um expert em generalidades. Eu tenho de saber o que é que um sistema faz, não tenho necessariamente de saber como é que faz. Eu gosto mais do termo... É parecido. É parecido. É parecido. É parecido. Bom. Pensamos. Provavelmente vocês podem lembrar-se de outras coisas por pôrmos ali. Interrupções, neutral, barulho, música... Os fatores são inúmeros. Só uma curiosidade em relação à música. Não sei se conhecem um livro chamado PeopleWare. Um senhor Tom DeMarco e outro. Que é um que o Bruno conhece, felizmente. Que é um clássico de engenharia de software, para mim. E das condições de trabalho e como lidar com equipas de Zé, obviamente. E o livro diz uma coisa que eu não sei... Honestamente, não sei qual é a base científica. Mas o que ele diz é... Quando estamos a ouvir música, o lado do cérebro que está mais ativo é o lado mais criativo, que é o lado direito. Quando estamos a programar, estamos a resolver problemas, que é uma coisa também criativa, está a ser usado lá direito. Portanto, o que ele diz, basicamente, está a haver aqui competição por recursos. Precisamos ouvir música e desenhar alguma coisa, a resolver um problema. Que os dois estão-nos a roubar atenção. Eu, quando preciso de desenhar alguma coisa e pensar uma coisa com calma, é pá, numa sala sem barulho e folhas de papel ou quadro branco. Só estarmos conscientes que isso pode ser um impedimento. Pensarmos... Pronto, é isso toda a gente faz. É isso toda a gente faz. Eu escrevi precisamente este... De acordo, de acordo, de acordo. Sem música e de foco. Eu não faço isso sem música. Mas sabe porquê que faz isso? É para produzir as interrupções também. De sério, eu comprei uns grandes, somos pequeninos, comprei uns grandes, e não estou a ouvir música. Porque só parece que eu estou a ouvir. Aqueles grandes, daqueles das bebechinhas, acham muito bons para esses alunos. É, mas é assim, eu escrevi mesmo este exemplo, só para estar consciente de que estás com música, pode, a confirmar-se aquilo que eles dizem no livro, pode ter um penalti-it que não estavas consciente. Já que eles chegam, o cenário dos planetários, de uma coisa de transformação, e são dois legnosos de os lústeres. Sim, esse livro, esse livro é genial! Tem um... Não, adjustable... É tipo... É... É pá, honestamente, revisitando isso parece-me estranho, até porque a questão da divisão da zona de globos no cérebro, por isso é que eu fiz a chamada de atenção, não tenho certeza. Honestamente... Peopleware, chama-se Peopleware, só uma palavra. O autor é o Tom DeMarco e o senhor Tom DeMarco. Ok, isso mesmo. Eles têm outros livros, Dancing with the Bells e outros. Bom, só aqui uma chamada de atenção, isto não é uma das coisas obrigatórias, mas convém cada um de nós ter a percepção de qual é o nosso estilo de desenho de coisas. Somos pessoas em que, olha, tenho um problema, vou já chamar a minha equipa para fazer um desenho, pensar nisso e depois detalhar o que for necessário já sozinho, ou somos mais do género, vá, há um problema, deixe-me pensar, e se aqui pensarmos vamos chamar a equipa, vamos discutir a ideia com as pessoas. Eu muitas vezes sinto-nos armados, se me serem assim, olha, temos isto para resolver, rejei alternativas, alternativa é que eu vou arranjar na hora, não me vai ser a melhor alternativa depois de eu ir para casa a pensar naquilo e depois descer a dormir de uma noite de sono. Vou aplicar como foi o papel algum tempo, que é um excelente companheiro. Bom, eu estou mesmo no tempo já com isso, não é? Estou na hora, só rapidinho. Então, é assim, muito rapidinho, 4 decisões técnicas que fizemos, e assim tenho um lightning round. A primeira foi, decisão entre usar nocauto ou não, ou usar MVC 3, só usar MVC 3, ou usar MVC 3 com o nocauto. A nossa primeira opção foi começarmos a fazer com o MVC, percebemos que tínhamos campos com quantidades repetidas de inputs na página, é pá, isto não dá assim, vamos começar a usar aqui o meu framework, instalámos o nocauto, depois de um ou dois spikes, percebemos que não dá a funcionar bem, voltámos para o MVC, voltámos a ter os problemas que tínhamos antes de ter de fazer parse, ter de dar nomes a input fields que variam e depois, pelo meio, adicionam secções e não sei o quê, isto é um problema clássico. Voltámos a pôr o nocauto, dessa vez, it's stuck. Ninguém contesta, é um framework espetacular. Outra, o motor de regras, a ideia é linda, eu quero mudar uma regra de negócio e mudo um 6xml, é como fazer F5 na página, eu mudei CSS e o layout do Google. Funciona assim, eu posso mudar o xml e mudei o comportamento da aplicação sem ter de recompilar nada, é só passar um 6xml. Na parte que nunca aconteceu, ou seja, nunca aconteceu, tivemos um bug que foi só pôr um 6xml. E tenho aqui uma outra vantagem que é relativamente difícil qualificar e relativamente difícil ver. Quando o projeto começou, fui eu que qualifiquei isto pela primeira vez, e fiz uma infraestrutura pipeline para isto, e agora só há uma pessoa que olha para aquilo. E aquilo é basicamente a 6xml, ok? Menor, isso... depois faz... não, não faz um xsl, aquilo faz... como é que se chama? Faz code compilation, em memória, gera o código e depois copy de código. É relativamente rápido, não temos questões em termos de código, mas como não sei se lembram, há linhas de código que são inúmeras, há quem nem equipa acha que não se deve usar, vou dizer mais rápido em se achar. Outra, clickgraph.net, clickgraph.net é aquele software de grafos que eu vos disse, já vos contei a história, não é? 5 dias, 25 dias, não? Vou sentir um déjà vu, sei porque deve ter sido um ensaio. Basicamente tivemos uma situação no projeto em que íamos usar grafos, e aqueles algoritmos próprios de discra, basicamente era pôr um conjunto de nós em memória, de dar-vos em memória, e tínhamos de perceber se dois de nós estavam relacionados. Isto é um problema de grafos. – O que é o que é? – Eu disse que é um componente de elemento de Clickgraph, e se não tem suporte, acho que é, se não pode usar. E este seu projeto… Se apresentarmos aquela coisa da arquitetura teórica até à implementável, a outra pessoa respondeu-me com a teórica que seu bom empreendedor foi implementável. Não acho que, do ponto de vista da arquitetura, tenha sido uma boa resposta. A outra questão, que foi um caso em si, que ficámos a arder, que foi, nós precisávamos de caixa distribuída, porque no início pensávamos que não havia afinidade, afinal, não havia afinidade, mas estava no jeito de ter uma caixa distribuída. Falava uma pessoa da Microsoft que me disse assim, epa, o negócio é tipo CTP3, que era o que eu vi na altura, é muito bom, mas não é supertório, é um CTP3, vamos pôr isso em sistemas de produção num banco. Não usámos. Então, qual é a alternativa? Apofábrica. Epá, pois, mas os nossos distribuidores de produção são em 2003, vamos lá a Apofábrica. Pronto, veio a conversa. Algum tempo depois, o cliente tem também uma infraestrutura Oracle, Oracle tem um produto chamado Coherence, que é uma caixa distribuída e tem uma aplica de automóvel. Então, podemos usar, epá, a equipe da arquitetura está a fazer um protótipo. Já lá vão dois anos. Não temos caixa distribuída, para nós é uma frustração enorme, porque nos limita uma série de coisas. Agora já tem as coisas mais novas. Eu sei, eu sei. Mas, mesmo assim, já nos lixaram com isso também. Pronto, não sei se há tempos, são 10 slides aqui, são quick lessons, ok? São as coisas que não governam nos outros, são mais rápidas. Primeiro, essencial, a nossa equipa é a extensão do nosso corpo, ok? das mãos, da cabeça, da presença física, seja o que for, ok? Contem com a vossa equipa, a equipa concretiva. A sério, foi um privilégio e é um privilégio trabalhar com aquelas pessoas. Ok? Pessoas inteligentes que dão o livro que esforçam para fazer o melhor possível ao projeto, mesmo que não estejamos sempre de acordo. Ok? Primeiro, importante. A segunda é, ainda há papel a falar da caixa distribuída. Isto é um, é só uma nota que é um side effect. Se não temos caixa distribuída, se não temos uma forma daqueles 14 servidores de cada camada indicarem entre si, e eu conseguir que este servidor de serviços mande uma coisa para este servidor de front-end que fala com o utilizador, quer dizer que não tem real time. Ok? Quer dizer que as pessoas vão, nós temos uma página de geração de relatórios, que é um processo assíncrono, quer dizer que a pessoa vá lá fazer F5 refresh, em vez de aparecer um pop-up para dizer seu relatório está pronto. Isto é uma limitação da arquitetura e tecnológica que tem impacto na solução que temos. Outro é reconhecer o PC do nosso utilizador. No início do projeto, os PCs típicos daqueles 3000 pessoas, 1GB de RAM, E8, Windows XP, ainda vi 4 pixels de largura, alguns maiores. E neste momento estava a correr o portal, a tal aplicação que eu vos falei que é a Shell, estava tipicamente a correr um browser e o Outlook. E o E8. Ok. Isto era um... E a tudo isto, nós fomos fazer uma aplicação em que decidimos que a camada de front-end era uma camada. Ok. Portanto, tínhamos muito JavaScript. Pronto. Felizmente, o projeto demorou tanto tempo, que se fez a padeita às máquinas, que se fez a padeita para Windows 8, se fez a padeita para IE10, e quando fizeram 8.1 veio 11 também, não é? Portanto, foi atenuando algumas questões de desempenho e de resolução que tínhamos no início do projeto. Ok. E portanto, aqui são as classes chamadas helper. Testo isso. Tira-me do sério. É uma classe chamada helper, tira-me do sério. Isto é uma coisa pessoal, é como estábamos. A minha recomendação é usem extension method. Eles estão lá por um motivo. Ok. Se têm uma funcionalidade em que querem ir buscar o primeiro nome da pessoa, ponham extension method na classe string. Tring.primerNome. Ou primeiro bocado. Seja o que for. Partam essa funcionalidade para coisinhas, a parte não pulam as vossas classes com esse código interno e auxiliar. Pronto, mockups. Isto é um exemplo dos mockups. Fico escritores. Normalmente tenho aqui anotações que terei de lado a explicar coisas de implementação. Isto, por acaso, é aquela página dos filtros. Ok. Portanto, isto e quando dizem que aqueles autores disseram que estava um pequeno demais. Pronto, a minha recomendação de ferramenta é o Balsami, que é feito por uma empresa italiana, por isso é que se chama Balsami. É verdadeíssimo. Eu comprei uma licença para a Create. No fim dessa semana estava a comprar mais 5, porque foi a ferramenta que se pagou mais rapidamente na história da empresa. Ok. É super trivial de usar. Há outras equivalentes que seguem o mesmo princípio. Portanto, pode haver outras. As portas PBNG, PDF. Se configurares links, podes navegar. Tens um modo preview em que podes navegar. Pá, isto para mim vale... Ouro. Eu já vou lá. Pronto, be lazy. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? A parte do início, se calhar concordamos. O resto podemos não concordar. Não vamos gastar o nosso tempo a codificar a nossa. Aquela nossa que é especial, camada de sensibilidade. Ou aquele nosso componente e aquela nossa framework que é mesmo espetacular e que vai resolver os problemas da fome no mundo. Os problemas da NSA também já vão. Portanto, se temos companheiros de mercado, seja num qualquer daqueles repositórios, com o Plex, o NPM, uma cena qualquer que podemos comprar da Redgate, ou da Telerica, ou seja o que for, 500€, pá, as redes de mercado agora estão um bocado por baixo. 500€ é pá, aí um dia meio de trabalho. Certo? Um software custo 500€ é mais ou menos um dia meio de trabalho. Ainda não houve uma apresentação do Marcos, que é Check Conning, no Hotel Faring. Não sei se alguém foi lá. Ele disse que eles lá no Stack Overflow compram toda a software que há para comprar. Ok? Se eu paro de tempo de produtividade, compram. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Se bem que no limite... Ah, pronto. Aquela que eu vejo que é o mais frequente usar é a camada de acesso de dados. Muitas vezes tendem-se a ir buscar-me. Há tantas. Uma pessoa custa tanto de escolher, que se calhar vai... Ah, vou fazer uma minha. Esquece lá isso. Ok. Não percam tempo com isso. Por favor. Bom. Outra. Isto é um seguinte sorte real de ontem à noite. Portanto, aqui não se vê muito bem, mas... Ah, temos um total de 942 ishes recrutados, 9 atribuídos e abertos, e nova espera da instalação. Ok? Pronto. Estão aqui as estatísticas e não sei o quê. Pronto. Um isho tracker é relativamente convencional, certo? Aquilo que eu acho que pode ser diferente é... O cliente tem acesso. O cliente não reporta coisas por mail, a menos que sejam mesmo críticas urgentes e o cliente está a acabar. Especialmente não sejam a risco. Vem tudo o que reportar por aqui. Às vezes pequenas alterações, também aceitamos isso. Não é preciso estar a escrever uma história para mudar uma cor de um link, por exemplo. Ok? A pessoa vem aqui e põe e melhora-se. A segunda coisa é ter os prints configurados. Ok? Todos os 50 prints estão aqui. O problema é quando foi detectado... Não estão aqui porque não cabem na listagem. Ok? Mas são lá os 50 prints. E ter todos os companheiros da aplicação. Se for uma aplicação app, são as páginas, que por acaso também aparecem, mas estão mais para baixo. Mantenham isto live. Ok? Acompanhem isto. Eu tive uma experiência durante o verão, que foi uma péssima experiência, com um cliente num outro projeto, em que basicamente o nosso setor-projeto foi de férias e eu fui substituir. Eu não sou um setor-projeto. Eu não sou um setor-projeto, nem quero ser. E eu tive algumas questões complexas com o cliente. Olha, a partir de que fizemos este report deste bug, isto não está corrigido, não sei o quê, não sei o quê. E disse, de acordo, mas eu preciso que usemos o sistema de ischa-tracker. E eles até têm um, é o deles, neste caso é o nosso, mas eles até têm um. E ele disse, ah, mas eu tenho uns ischas todos sistematizados. E eu? E eu perguntei, mas onde? No mail. Um fanico, não é? Fizem o favor de passar todos os ischas para o ischa-tracker e depois dizer, olha, a partir de agora, só ligamos as coisas que estejam no ischa-tracker. Isto é, pá, é por prática de desenvolver software, não faz sentido não usarmos. Outra. Eu também já recebi assim uma pasta como... É pá, depois manteres, 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 não sei o quê, esqueçam. É um inferno. É um inferno. É um inferno. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, pô, viz-me estudar database project. Quem é que aqui usa o database project? Eu sou quem é esse database project. Bom, database project é uma feature espetacular, ok? Espetacular. Duno, posso usar um exemplo? Pronto. Eu estou ali com um projeto que este senhor está sentado aqui à minha frente, em que, no início, falámos de qual era o ambiente de desenvolvimento. E aquilo que me foi proposto foi, olha, cada pessoa tem os seus is, a sua máquina de desenvolvimento, e depois há um SQL. E eu, desculpem, um SQL, estamos a brincar. E quando fizer alterações ao schema ou mudar dados e não sei o quê, é impossível. Pronto. O que é que fizemos? Fizemos a mesma coisa neste projeto que fizemos neste que estou a apresentar. Foi, se instalarem as SQL Server Data Tools, que são os add-ins para o Studio, podem usar o database project. O database project, essencialmente, é uma estrutura... Tem lá fecheiras de TSQL. Ok? Tem uma funcionalidade de chave que se chama Sequima Compare. O que o Sequima Compare faz é mais ou menos óbvio. Tem duas opções. Ou comparamos o que está numa base de dados com o projeto, ou comparamos o que está num projeto com uma base de dados. Ok? Ele mostra-nos as diferenças e, em seguida, temos um botão a dizer update. Portanto, se eu for o SQL e criar uma tabela, faço a schema Compare, update e o projeto de base de dados vai ter um script de SQL a fazer o Create Table com a alteração que eu fiz. Ok? E o inverso também acontece. Portanto, temos no Source Control toda a estrutura de base de dados. Ok? Mais que isso, o projeto de base de dados tem um espaço para ter scripts que ele chama post deployment, que é, depois de criares o schema de base de dados, tens aqui este script te corres e ficas com a informação de referência toda. Claro que tem de ser alimentado à mão, não é? Mas tem espaço para isso. Portanto, diz aqui a Priceless. É pá, não faz sentido ninguém usar. Eu estou, mas já tenho parte destes unitários de usar. Este aqui, o de base de dados, nunca nunca usámos. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Deve ser tipo, não sei. Não sei. Ele faz a flexion na base de dados, introspecção, não é? E crie esse script SQL. Você disse necessidade de invenção de dados, ou seja, isto já está em produção? Se agora fizer o alter nesta tabela… Nós usamos o schema compare para fazer os scripts de atualização do tal instalado em produção, ou nos ambientes que estão mais à frente, ok? E como é que gera aí a output? Nós somos super strict na gestão dos branches e dos shelves e dos deployment, temos um esquema de versionamento, temos pastas com o que foi instalado em cada passo. Se tu hoje queres instalar uma versão, tens a versão 1 e hoje estás na versão 1.5, tu vais recorrer os scripts de cada pasta por ordem até chegar à versão seguinte. Aquilo está organizadinho e com enorme disciplina. Isso faz-me lembrar um bocadinho as migrations de framework, não? Não conheço, não conheço. Já vi o nome, mas não sei o que é que faz. As migrations é pegar num... gera-te a base de dados. Gera-te o script da base de dados. Sim, mas isto não é capaz de ser parecido, mas isto não é uma ferramenta de desenho. Isto é uma ferramenta de sincronização. Imagina o seguinte, tens uma versão de desenvolvimento e depois aqui queres instalar em QA. Em QA tens a versão anterior, faz um schema compare entre desenvolvimento e QA, ficas com um deltascript. E esse deltascript, que responde àquilo que o Bruno estava a perguntar, pode ser usado para fazer a atualização. Quando fizeres instalar a versão de dev de QA. Se eu fizer uma alteração no modelo de base de dados na minha máquina e se tiver passar pelo resto da equipa, faça um get-letters e schema compare o projeto à base de dados. A base de dados é a base de dados, mas o que é que fazes de uma versão para a outra. Porque ele tem um script em pastas ordenado pela versão. Mas, como é que fazes? Ah, e sim, temos ambientes de tradição, mas o projeto base de dados essencialmente tem 3 fecheiros. Tem-se que me compere a base de dados para modelo, o modelo para base de dados e o que é que fazes de uma versão para a outra. A base de dados é a base de dados. A base de dados é a base de dados. A base de dados é a base de dados. A base de dados é a base de dados. A base de dados é a base de dados. A base de dados é a base de dados. A base de dados é a base de dados. e eu tinha de desenhar lá um módulo importante, e eu fiquei com uma sensação que me veio à cabeça como? Eu preciso de espaço para pensar. Estou a perceber a ideia? Não era o barulho, não era nada. Eu preciso de espaço físico à minha volta, em que possa ter folhas, papel, canetas, blocos e estar a olhar para o portátil logo fundo. Isso para mim faz parte da mesma coisa. Temos ali um espaço para conceber e para fazermos o que quisermos. Para mim é uma das melhores ferramentas. Bom, outra. Testes de usabilidade. Como vos disse há bocadinho, estou mesmo a acabar. Como vos disse há bocadinho, eu trabalhei muito em usabilidade no início da minha carreira e nós tínhamos protocolos relativamente bem definidos. Há este script de passos que a pessoa tem de fazer. E nós estamos sentados ao lado a tomar notas e a filmar, a ver o que é que a pessoa está a fazer e fazer bem e fazer mal. Aquilo que aconteceu neste projeto foi a validação das histórias e os testes eram feitos por utilizadores reais. Eles iam no banco, iam para salas de formação e eles estavam a testar histórias e a experimentar a aplicação e a fazer coisas. E o que eu fiz foi, sentando ao lado deles, eu estava no papel passivo, não era suposto de interagir com eles. Algumas vezes acabou por acontecer, mas não era suposto de interagir com eles. Tinham um daqueles gorila tripods com uma camerazinha ZX2 a filmar o ecrã. Filmei só por descarga consciência, nunca olhei para o vídeo e não vou olhar. E depois tinham fecheado Excel com este aspecto. Ok? Ao colo. E o que é que isto está aqui a dizer? Este primeiro campo é uma abertura da página. A página da distribuição atual. A seguir eu só escrevi aqui um código. N significa que o participante sabe alguma coisa negativa, ou pediu a assistência do formador, ou fez um comentário, ou uma opção positiva, ou uma ideia, ou fez um comentário, não sei o quê, descobriu um bug, ou um problema de desabilidade. Isto são dez coisinhas. Isto é um Excel que inclusive está na net, não sei o que eu inventei. Só uma de uma ou duas coisas. Bom, eu escrevi este sim e esse tipo um comentário quase sempre textual que a pessoa dizia. Ok? Isto foi uma utilizadora que foi curiosa. A primeira coisa que disse foi que não gostava do aspecto da aplicação. Pronto, eu fiquei em inglês seco. Felizmente foi a única pessoa a dizer isso. É maior. Pois, pois. É honesto. Isto não devia estar a ser filmado, mas esta pessoa aconteceu mais à frente neste teste. Ela ficava assim parada, olhava para ela e queria dizer, ai meu Deus. Ai meu Deus. Olhava para mim, ai meu Deus. E cinco vezes isto. Em total desespero. É uma pessoa que claramente não está habituada a usar os browsers e aplicações USB. Tive outra pessoa em que, sem se aperceber que tinha feito isso, ok? Nossa aplicação naquela resolução tinha assim um scroll horizontal de 20 pixels. E ela às vezes tinha de andar lá com o rato. E sem se aperceber, de forma automática fez... O que que rodinha? Fez o zoom alto, ok? Foi uma coisa... E eu fiquei a olhar para aquilo e falei, ai pá, espetacular. Esta pessoa percebeu que estava a trabalhar numa aplicação web e fez o resize automático para evitar o scroll. E nem se deu conta conscientemente que fez aquilo. Estas coisas de usabilidade são, para mim, é genial. E saíram aqui também uma série de ideias e de sugestões. Nós fizemos com entre seis ou oito pessoas. Cada uma foi um dia meio trabalho meu. Ok? Sentado ao lado deles. Pronto. E só mais três. Estes três justificavam slides maiores, ok? Mas não tenho tempo. E já ainda estava com a percepção que estava muito grande. Os humanos nós fazemos erro e os criptos não. Os criptos fazem todos os humanos. Para mim é que nós fazemos os criptos. Eu sei isso. Mas um cripto nós podemos chamar um milhão de vezes e faz sempre a mesma coisa. E um humano, se fizer três vezes, se calhar já fez uma mal. Ainda agora houve uma alta de azur que parcialmente foi causada por uma coisa deste ano. Infelizmente. Mas só. Os criptos automatizem tudo. Poderem. E nem que em particular instalações. Às vezes as equipas daqui não gostam. Ou não têm o controle das coisas. Mas tentem no que for possível. Pronto. Algumas não deixam. Algumas não deixam, sim, sim, sim. Não dá-me cá os criptos que faço. Eu... Sim. E nós fazemos as alterações do Econfig. Ah, não. Sim, sim. Pronto. Ter uma convenção para branches, shells, labels, vacinamento de versões. Ok. A minha recomendação aqui é usar a minha recomendação da Microsoft. Tal momento penso que ainda esteja no CodePlex. Já foi publicizado pelo menos uma vez. Que tem a recomendação como é que se façam os branches, os strangs e não sei o quê. Para sermos boa prática, é o que usamos. Não é específico a TFS. Pronto. E depois, para inovarem e surpreenderem o cliente, vamos fazer um World of Difference. É um World of Difference. Não se lembram dos screenshots que mostrei no início. Havia um que tinha uns gráficos. Essa ecrã foi feita à regulinha do cliente. Aí pensámos assim. É pá, eu quis ter aqui uns gráficos. Fizemos uma página. Foi um instantinho a fazer. Depois mostrámos um protótipo de uma demo de surpresa. Ele não sabia que existia. Tínhamos a sorte de poder ter tempo para o fazer. É verdade. Mas surpreendeu o cliente. Eles gostaram e acabaram de ficar na aplicação e produção. Pronto. Nota final. Desculpem estes dois mil slides. Para mim, a função do arquiteto é interessar as necessidades do cliente. Entregar qualidade. Aprender constantemente. E eu digo sempre isto. Para mim, o arquiteto tem de saber comunicar e tem de saber pensar. São as duas coisas mais importantes de a gente fazer. O que falo desde os estudos de negócios e até os técnicos. Tem de saber estruturar pensamento. Seja visualmente, não seja visualmente. Seja como for. Aquela história ali do Bill de Catrida. Quem é ser o Ricardo Semler? Semler é um gajo que é melhor espetacular. Ele costuma contar uma história. Em que basicamente perguntam. The story goes. Ele perguntou a três pessoas. Estavam ali a trabalhar a pedra. O que estavam a fazer. Eu vou um que disse. Pagam-me para cortar. Para mudar pedra. Para fazer pedras a calçar. O que for. O outro diz. É pá. Eu tenho aqui umas técnicas especiais. As minhas pedras ficam sempre aqui à medida. Nunca falham. Não tenho folgas nenhuma. Escondo todas para fazer uma parede. E o terceiro disse. Então o que é que tu fazes? Eu fomei. Eu costumo catedrais. Para mim é uma coisa completamente diferente. É não termos a foco naquela coisinha micro tarefa que estamos a fazer. Mas no todo. E costuma uma coisa bonita e elegante. Esta história para mim. Aplica-se totalmente às grid software e à arquitetura. Apesar de não ter nascido aí. Pronto. Acho que esta parte vai ficar. Para o fim. E de resto. Obrigado por me ter ouvido longamente. a gentlemen, ela me apenas fez mobilize aqui. Ah! É bom!